Obrigado. Oi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, pedir aos nossos convidados que possam tomar os seus lugares no plenário. Obrigado. A número regimental declara aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater a queda dos repassos do Fundo de Participação dos Municípios com autoridades representantes dos municípios. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 416 de 2023, do qual designa o relator, o deputado Carlos Henrique. Passo-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Juliano Fisicaro Borges, secretário de exercícios, secretaria de Estado de Governo. Está na mesa. O senhor Eli Leimbe Ferreira Júnior, gestor fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. O senhor Marcos Vinícius da Silva Bizarro, presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito do município de Coronel Fabriciano. Também o senhor Geraldo Donizé de Lima, prefeito da Prefeitura Municipal de Itaguara. A senhora Luísa Maria Lima Menezes, prefeita do município de Nepomuceno. A senhora Sandra Fernandes Serrano, secretária executiva da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais, ACAM, representando Paulo Marcos do Alabella Lacerda Campos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa Santa, também presidente da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais. E também o senhor Reginaldo Emerson Alves, presidente Sigma Tecnologia e Acessoria. Convidamos também o prefeito Daniel, do município de Piedade das Gerais. Muito bem, quero aqui novamente dar meus cumprimentos a todas e a todos. Um boa tarde. E aqui falar da importância dos debates de interesse do municipalismo na nossa comissão, comissão de assuntos municipais, cumprimentar os autores dos requerimentos, desse requerimento dessa audiência, a deputada Ione Pinheiro, o deputado Rodrigo Lopes e também o deputado Antônio Carlos Arantes. São os autores do requerimento que deu origem à nossa audiência no dia de hoje. Vamos passar, então, a palavra para os autores, para suas considerações iniciais, e depois, para os convidados à mesa, na sequência, como de costume, ouviremos aqui o público presente, as intervenções do público presente. Pactuar aqui o tempo de intervenção, até 10 minutos, membros da mesa, e depois a gente passa para o público e volta para as considerações finais. Então, pactuando aqui a dinâmica da nossa audiência de hoje. Então, sem mais, eu vou passar para a deputada Ione Pinheiro, para já fazer aqui as considerações iniciais como uma das autoras do requerimento. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Cristiano, cumprimentar os nossos deputados aqui, parceiros, companheiros nessa caminhada, do Antônio Carlos Arantes e o Rodrigo Lopes, e, em nome do meu prefeito, companheiro Chumbinho, quero cumprimentar todos aqui presentes da mesa. Bom, acho que aqui nós estamos na casa, na casa do povo, na casa do diálogo. Então, é aqui que nós estamos aqui prontos para ouvir os prefeitos, porque nós sabemos o que acontece nas cidades, atinge o cidadão. E nós estamos vendo, nos últimos meses, nesse ano, uma queda do FPM. Aí eu fico pensando, é muito fácil, eu vejo, às vezes, lá em Brasília, gente, por uma portaria, decide aumentar o teto da educação, da saúde, não é que não mereçam, merece sim, tem que aumentar o teto, mas nós também temos que saber qual recurso que os nossos prefeitos vão conseguir pagar. Então, é muito fácil falar que os nossos prefeitos têm autonomia. Tem autonomia, sim, está lá na Constituição Estadual, mas a verdade é que, na prática, pouca autonomia tem os prefeitos. Muitas vezes são lançados programas a nível federal, a nível estadual, e a dos prefeitos não cumprirem a sua parte. Então, hoje, é importante nós escutarmos aqui, encontrarmos alguma solução para minimizar esse sofrimento das prefeituras. porque, quando nós irmos lá, fechamos uma prefeitura, mandamos embora funcionários, nós estamos prejudicando o cidadão. E aqui hoje não é uma reunião partidária, é uma reunião municipalista, para nós acharmos uma solução, ou algumas soluções em conjunto. Então, nós estamos aqui hoje prontos para ouvir isso. Se Deus quiser, que nos abençoe nessa caminhada, estamos juntos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Ione. Passo agora a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, também ao todo o requerimento que deu origem a essa sessão. Nobres colegas, deputado Cristiano, Rodrigo, Ione, gostaria de cumprimentar, cumprimentar também todos os convidados que estão aqui na mesa da Secretaria de Fazenda, Fisicária do lado da Secretaria de Segovia, prefeita Iso, o Marcos, lá da nossa Associação Mineira de Município, enfim, todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, lideranças aqui presentes. Nós, quando somos da oposição, nós temos que ter muito cuidado no que fala, que vai estar falando isso, porque perdeu a eleição. Mas eu digo que nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que falam. E não podemos torcer para que, quanto pior, melhor. Porque, quando piora, atinge diretamente a minha família, os meus amigos, a minha cidade, o meu estado, o meu município. Todos pagam a mesma conta, uns até mais. Então, nós temos que torcer para que o país vá bem. Mas eu confesso para vocês que eu não vejo que o país vá bem. Quando começa, como está um país que está administrado com 23 ministérios, imediatamente vai para quase 40 ministérios. Quando você mostra que o palácio hoje é muito luxo, e aí, ou seja, todo mundo vai querer viver no luxo. Quando você vê que os números, estava começando agora há pouco no meu gabinete, com o Marcos Vinícius, da Associação Mineira, e o Falcão Mineira, 400 mil empresas já fecharam as portas esse ano. A atividade econômica está de morro abaixo. Está aqui conosco o Cacau, que é lá do SEASA. O Cacau, o nosso SEASA, não é Cacau? Ele é um balizador, é um balizador da atividade econômica. Quando o SEASA está bombando, é porque a coisa está boa. Vai lá no SEASA para ver o que está acontecendo, vê os vídeos que eu participo de alguns vídeos, de alguns grupos do SEASA, e vê o que está acontecendo. Atividade econômica desacelerada. Ou seja, é uma situação que nos assusta. E vê os municípios, a verdade é que... Eu falava bem no começo, vocês vão ter saudade do Bolsonaro, pode ter certeza, porque era um governo que descentralizou os recursos, passando para os estados e municípios. E o governo, o modelo PT é o contrário, é centralização. Então, gente, é ruim a gente pregar pessimismo, não tem nem muito, muito não, não tem nem direito. Mas é uma realidade. A coisa está feia? Prepare, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar porque os efeitos já apareceram e vão aparecer. Não tenho dúvida disso. Agora, eu que fui prefeito três mandatos, em Jacuí, cidade pequenininha, já estou no sexto mandato de deputado, então a gente convive no meio já há muito tempo. O que é que sempre se discutiu na AMM, na Associação Mineira Brasileira, na CNM, a Copaú Zucófes, os movimentos? Descentralização de recursos. E sempre o próprio Paulo Guedes e o Bolsonaro, menos Brasil e mais Brasil. Gente, essa reforma tributária, se não tiver uma reação dos presteitos, de governadores, eu vejo um governador que está fazendo um trabalho fantástico, é o de Goiás, o Ronaldo Caiá, está falando, está mostrando o que vai acontecer. O próprio governador Zema já começou a preocupar, mas precisa, eu acho, ser mais enfático na questão. A proposta da reforma tributária, ela visa centralização em Brasília. E o cidadão vive no Estado e o município, o prefeito é que sabe gastar com muito mais eficiência, com rapidez, chega na ponta. Então, gente, esse evento aqui hoje não é para fazer politcagem, é para mostrar que nós estamos num momento crucial da história desse país, e que se não tiver uma reação dos prefeitos, e já está tendo, você vê que o pessoal do Nordeste está bravo para dar lá, xingando, já vai ter movimentação essa semana em Brasília, semana que vem. Ou seja, a reação não é só a nível de governador, de presidente da República e ministério, não. É Senado, é Congresso Nacional, também, porque esta reforma tributária, ela visa. Estão falando em zerar o déficit, porque o déficit já era, nós tínhamos nessa época, ano passado, superávit, se não me engano, acho que 70 bilhões. Hoje o déficit já é mais do que isso. Estão falando que querem chegar a um ponto de equilíbrio, para isso precisa de 150 bilhões a mais. Onde vai sair isso? Do cofre de vocês, do nosso cofre, do nosso ponto. Prepare-se. Então, no nosso entendimento, nós temos que estar muito mais atentos. A Associação Mineira faz um belíssimo trabalho, tem sido muito bravo, assim, nas posições, Marcos, parabéns. E nós temos que, realmente, ficar atentos, acelerados, não dá para ir devagar, não, porque a minha convicção não é boa. Pode poderá, do jeito que vai, pode ter certeza, vai piorar e muito. E aí, eu já vejo o prefeito hoje cortando de recursos, medicamentos, farmácia. O município fala, não, vou parar as máquinas e tudo. Agora é hora de fazer a estrada, é hora de reformar as estradas. Não dá para parar, não. Estão parando. Tem uma cidade que, a prefeita é muito inexperiente, está na minha região, precisava, o cara dava um espirro, eu queria, ah, vou em Paraíso fazer uma consulta, carro para baixo, para cima. Agora, não, agora tem que esperar, tem que ir de van, vai todo mundo junto. Mudou. Ou seja, o pessoal estava muito fácil, agora já perceberam que não tem mais jeito. Ou seja, o cidadão já está pagando a conta rápido, e vai pagar mais ainda, se não tiver uma reação. Muito obrigado. Bem, passar a palavra ao deputado Rodrigo Lopes, só lembrar o colega Antônio Carlos Arantes, o deputado falou que aqui no espaço fazia politicagem, mas fez um ataque ao presidente do Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou presidente, então, acho que nós teremos que fazer um debate político aqui também, se esse for, se é a posição do senhor. Então, eu quero dizer, não sei se o senhor lembra, o presidente que o senhor votou, meteu a mão grande no dinheiro do ICMS das prefeituras dos estados, quando reduziu forçadamente os combustíveis e energia para tentar ganhar eleição. tirou, opa, desenvolvimento, tirou dinheiro do cofre dos prefeitos. aqui, se o debate é esse, vamos começar fazendo a meia culpa, que o senhor põe um cara que tirou dinheiro das prefeituras, descumprindo o dispositivo constitucional, e agora o presidente Lula está dizendo que vai antecipar, não 2024, mas para 2023, a recomposição da mão grande do seu presidente. Passa a palavra ao deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, quero cumprimentar aqui aos nossos colegas e propositores, em conjunto com a gente aqui, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Ione Pinheiro, grandes municipalistas, os dois nesse processo aqui. Quero cumprimentar aqui o Juliano, fisicário, nosso secretário adjunto de governo. Quero cumprimentar aqui o Eli, representando o nosso secretário de fazenda, a amiga Isa, prefeita de Nepomuceno, e também da diretoria da Associação Mineira de Municípios, nosso grande presidente da Associação Mineira de Municípios, doutor Marcos Vinícius, presidente da MM, prefeito de Coronel Fabriciano, fazendo um belíssimo trabalho à frente da instituição. Também o nosso amigo Chumbim, se não votasse com a Ione, com certeza ia votar comigo, mas a Ione chegou antes. O Chumbim é o nosso grande amigo prefeito da cidade de Itaguara. Eu passo para Itaguara, mas eu lembro que é da Ione, não tem jeito de chegar lá, não. Quero cumprimentar aqui a Sandra, representando a ACAM, Associação das Câmaras Municipais, na pessoa dela, do vereador Bruno de Nova Resende, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar aqui o Reginaldo, nosso amigo da Sigma, que tem uma visão técnica dessa questão da arrecadação, e que também vai trazer para a gente um panorama da questão da reforma tributária, que é uma preocupação que nós temos. Cumprimentar aqui aos prefeitos, nossos amigos aqui, o Rossano, de Coqueral, o Marcelo, de Três Pontas, o vice-luizinho, de Três Pontas, o meu eterno vice-prefeito de Andradas, o João Luiz Magalhães, que esteve comigo na caminhada do município de Andradas, a todas e a todos aqui presentes, uma grande alegria tê-los aqui, para a gente debater esse tema, esse tema que ele é sensível, ele é delicado, e só quem já passou pela cadeira de prefeito sabe as dores do momento. Só quem passou pela cadeira de prefeito no momento de crise sabe as dores que nós vivenciamos nos últimos tempos. Foram dificuldades. E dificuldades que batem a porta do prefeito. O Estado vive crise, mas o governador pouco sabe onde mora, como chegar na casa, não tem como bater na janela, nem tocar a campainha. O presidente da República tem uma outra questão protocolar para se chegar até ele. Mas o prefeito, gente, o povo sabe onde mora, sabe a janela do quarto do prefeito para chamar, para bater. O vereador, todo mundo sabe onde mora, sabe aonde vai, sabe na festa e chega no restaurante. Eu sei que não é o momento, mas eu estou com um problema lá na minha rua, estou com um problema de saúde do meu filho. E os problemas do município, deputado Cristiano, geralmente os mais graves, principalmente uma transferência de saúde, uma questão de maior complexidade, acontece sempre na sexta-feira, depois das seis horas da tarde, e dura até domingo. E é uma luta constante do prefeito na busca de solucionar esse problema. Eu diria que, do executivo, o prefeito está na linha de frente. Do legislativo, o vereador está na linha de frente. Eu falo que a nossa atividade parlamentar aqui na Assembleia é muito importante, muito relevante, ela tem a complexidade, tem o deslocamento, porque o Estado de Minas é muito grande, mas não se compara em nada. Eu que vivi as duas coisas, hoje eu consigo sentar, planejar, ter a cabeça fria, que eu não tinha quando era prefeito, que tinha que viver apagando incêndio. O executivo municipal nos traz essa responsabilidade de, às vezes, não ter tempo de pensar. O dinheiro está separadinho aqui para uma coisa, acontece uma chuva, ou acontece uma seca, um incêndio, e as coisas têm que ser tratadas de uma maneira imediata. Eu penso que nós temos aqui hoje três questões importantes que nós precisamos discutir e talvez sair daqui com alguma posição. A primeira delas é a queda do FPM, que é uma situação que nos preocupa, nos preocupa muito. Nós temos uma declaração do presidente da República, do presidente Lula, dizendo que haverá compensação. E uma das pautas, deputado Cristiano, deputado Arantes, deputada Ione, que nós tratamos muito na Confederação Nacional dos Municípios, na AMM, é que os prefeitos precisam de uma previsibilidade. Eu vejo que hoje, se o governo federal está disposto a compensar pelo menos em igual valor que foi o ano passado, eu acho que nós estamos em um caminho muito avançado para chegar àquilo que era o nosso desejo, a gente pegar o que se arrecadou no ano anterior, dividir em 12 parcelas, e o prefeito saber que, pelo menos, com aquele valor, ele vai contar, mês a mês, sabendo assim, vai cair o valor X em cada mês. E o que arrecadar mais vem o plus em dezembro, que é o momento de fechar o exercício, que é o momento de ter o 13º, e que isso, com certeza, favorece muito. A questão é que, pela legislação que nós temos hoje do FPM, a gente tem um valor melhor no dia 10, é um valor muito ruim no dia 20, um valor mediano no dia 30. E a gente tem os meses, o mês de fevereiro, que é bom, o mês de maio, que é bom, e a gente tem períodos críticos, onde a receita, ela mingua. E as despesas do município, elas são fixas, a folha de pagamento é fixa, a manutenção da máquina pública é fixa. E os prefeitos sabem aqui que nós trabalhamos hoje com mais de 90% comprometido com folha e com manutenção. E eu estava vendo uma matéria que saiu até o Metrópole, compartilhou, foi um outro veículo de comunicação, que eu não me recordo agora, mas até uma pessoa me mandou no final de semana, eu fiquei bastante indignado e dei uma resposta até para a pessoa, dizendo que ela estava completamente equivocada. Foi feita uma matéria falando, salvo engano, da cidade de Araguaiana, centro-oeste do Brasil, acho que no estado de Goiás, no Mato Grosso, dizendo que todos os funcionários contratados formalmente no município são funcionários da prefeitura. E que a crise dos municípios é culpa dos prefeitos, que não planejam bem os seus gastos, e que 84% das prefeituras do Brasil aumentaram a despesa nos últimos anos. E eu fiquei indignado com essa situação, porque aí a pessoa falou assim, nós não temos professor de física por falta de investimento dos municípios. Falei, filho, você está totalmente enganado, professor de física é do ensino médio, ensino médio é responsabilidade do estado, é uma pessoa do estado de São Paulo. Então, não é culpa do prefeito, não. Quem não viveu a realidade de uma prefeitura, talvez por ignorância, possa até falar, mas quem viveu a realidade de uma prefeitura, falar que o prefeito, por vontade própria, salvo raríssimas exceções, que nós temos, maus gestores, também temos, mas uma pequena parte. Mas a grande maioria vê a sua folha de pagamento subindo de maneira involuntária. É o piso da educação que tem o reajuste, mas o governo federal não tem nenhum professor de educação básica. Então, quando dá o piso, o reajuste, e aqui eu falo independente de quem o governo seja, porque todos, desde quando existe o piso, deram e é merecido e justo, mas o município não tem a compensação para complementar a folha. Isso aí sobe a folha do município. O piso da enfermagem, justíssimo. Todos nós sabemos o que os enfermeiros passaram no período da pandemia e o quanto trabalharam. Mas não há uma garantia que esse recurso vai vir todo ano. Então, quando o prefeito aprova isso e coloca na folha, se o governo federal não fizer a recomposição nos anos seguintes, a folha já está comprometida. Acho que, de maneira muito acertada, os municípios estão fazendo o quê? O valor que chega, nós vamos ratear. Corretíssimo. Nenhum prefeito tem que confiscar o que vier, mas também fica difícil assumir uma despesa que não foi o gestor municipal que deu origem. Até porque, depois, quem vai responder se descumprir esse limite de folha é o prefeito, não é o presidente da República, não é o governador e nem os deputados que aprovaram a despesa. Então, é uma situação que nos preocupa muito, que é uma injustiça quando alguém vem dizer isso. Hoje, 90% dos serviços públicos que o cidadão tem acesso são prestados pelos municípios e os municípios têm pouco mais de 25% da receita. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. É desleal o que acontece. Os prefeitos e os vereadores têm feito muito com pouco, mas chega um momento que não dá. Então, a pauta do FPM é uma pauta que nós precisamos discutir aqui hoje e amadurecer ela. A pauta do ICMS é outra pauta que nos preocupa. Nós temos levantamentos que, esse primeiro semestre, o deputado grego chegando aqui, também nosso ex-prefeito de Murié, nós temos, nesse momento, evidências de que, no primeiro semestre de 2023, o Estado de Minas Gerais perdeu 30% de arrecadação de ICMS comparado ao ano passado. E eu acredito que os municípios estão sentindo isso, porque 25% do ICMS é dos municípios. Então, é uma situação. Como que isso pode ser revertido? Nós tivemos a desoneração do combustível, da energia e da comunicação. Isso foi uma medida importante? Foi compensada até o final do ano passado. E, nesse momento, esse valor tem aberto. Então, é uma perda para os municípios. Uma outra questão que nos preocupa, a reforma tributária. Reforma tributária, da maneira com que ela passou na Câmara dos Deputados, ela nos traz preocupações. porque, quando a gente coloca 85% do imposto de serviço, que é o IBS, que vai deixar de ICMS, ele vai ser distribuído por população. 10% para a educação, perfeito, maravilhoso, eu acho que é isso mesmo, 5% cota única. Mas nós perdemos, com isso, toda a Lei Robin Hood, se isso passar no Senado dessa maneira. Vai acabar ICMS turístico, esportivo, meio ambiente, cultural. Todas essas questões vão se perder. E nós vamos ver o Congresso Nacional dando a seguinte mensagem aos municípios brasileiros. O importante não é que você seja desenvolvido, o importante é que você seja grande. Então, essa é uma situação que nos preocupa. Por mais que nós ouçamos falar na compensação, é tudo uma interrogação. Dizem que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Quando a gente olha para a Lei Candir, a gente tem um retrato de uma compensação que nunca aconteceu. E que se Minas Gerais tem hoje a dívida que tem, é porque a Lei Candir não compensou as perdas lá atrás. Então, é uma situação que nós temos que estar muito atentos. Nosso presidente Marcos, acredito que deva participar da audiência pública no Senado ainda essa semana, da CNM, e eu acho que essa audiência aqui vai trazer subsídio até para reforçar o entendimento que ele já tem como prefeito, como presidente que é. e eu acredito que esse tema nós precisamos trazê-lo aí com muita responsabilidade. Caminhando para o encerramento das minhas palavras aqui nas minhas considerações iniciais, eu quero fazer menção a dois projetos de lei de minha autoria que foram apresentados a essa casa e a gente tem um pré-requisito que submete a uma aprovação ou, pelo menos, a uma consulta pública quando a gente vai estabelecer algum dia no Estado de Minas em comemoração. Nós somos o Estado mais municipalista do Brasil e nós não temos o dia do prefeito mineiro. Então, eu propus aqui, através do projeto de lei 769, a criação do dia do prefeito mineiro a ser comemorado no dia 6 de outubro, que já é um dia comemorativo, embora não haja nenhuma fixação. Eu gostaria de consultar os presentes se vocês consideram que é válido a gente estabelecer um dia do prefeito mineiro nessa proposição. Levanta a mão quem concordar. Feriado, não, só comemoração. E, como não poderia ser diferente, nós também temos que reconhecer o dia do vereador mineiro. Também apresentei o projeto de lei 1126 de 2023, que institui o dia 4 de março. Dia 4 de março, como o dia do vereador mineiro, vou explicar aqui o motivo da data escolhida. Esse é o dia do aniversário de Tancredo Neves. E o Tancredo Neves acredito que seja o vereador de Minas mais bem-sucedido, que se tornou presidente da República. E ele era nascido dia 4 de março, e ele foi presidente da Câmara da cidade, do nosso presidente aqui, que também foi vereador, vice-prefeito, da cidade de São João del Rey. Então, em homenagem ao Tancredo Neves, a gente está escolhendo dia 4 de março como a data comemorativa do dia do vereador mineiro. Gostaria de consultar o pessoal se considera válido aqui a data de comemorar o dia do vereador mineiro. Levante a mão quem concorda. Maravilha. Então, uma consulta aqui, uma oportunidade que nós tivemos, que é uma das questões importantes para dar prosseguimento a esses projetos de lei que vão tramitar aqui ainda nessa casa. Então, encerro aqui as minhas considerações, senhor presidente, devolvo a palavra, e acho importante que a gente ouça com atenção agora as colocações dos nossos convidados aqui, que são de áreas diversas, e com certeza vão poder trazer um conceito do momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. Consulto, vossa excelência, se devo seguir a lista aqui para ordenar, ou se tem uma preferência de intervenções? Eu acredito que nós precisaríamos ouvir primeiro aqui o nosso presidente da M&M, que tem a prerrogativa de falar do sentimento, e, a partir daí, a gente ouvir depois os demais componentes. Presidente, está presente conosco também o deputado grego da Fundação. Só queria consultar o deputado, se eu gostaria de fazer a consideração inicial, e aí, na sequência, eu passo para o senhor a palavra. Obrigado, presidente Cristiano. Cumprimento, nobre colega, deputado Rodrigo Lopes, deputada Ione Pinheiro, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso querido presidente da M&M, uma instituição que muito nos representa, e eu falo que nos representa, porque eu já estive prefeito, como vocês, lá na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, quero cumprimentar todos os demais que estão compondo a mesa, a prefeita Isa aqui, é uma pessoa que muito nos orgulha, e dizer que, para a gente não ser repetitivo, defender a saúde financeira dos municípios é nada mais, nada menos, do que defender o interesse de cada cidadão, de cada cidadã da sua cidade. Tudo, tudo, na reta final, fica na conta da prefeitura. É a gasolina, por causa da polícia, que deveria ser, por conta do Estado, quem tem que abastecer é a prefeitura. É a manutenção da viatura, da polícia, seja ela militar, seja ela civil, seja do corpo de bombeiros, fica na conta da prefeitura, e são órgãos do Estado. E olhar para o município com um olhar diferenciado, e essa comissão, essa audiência muito propícia do deputado Cristiano, ela vem num momento onde os municípios estão com pires nas mãos, pedindo socorro. Óbvio que a solução não passa por esta casa, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Mas o Congresso salvo engano, o deputado Cristiano Silveira está debruçado para buscar uma solução. Nosso presidente da AMM certamente tem informações muito importantes para passar para vocês. Eu tenho muita esperança e confiança de que, muito em breve, ainda, no último trimestre desse ano, chegue um socorro para que as prefeituras possam, não vou nem dizer, ir para o quarto, não. Vai continuar na UTI, mas só para sair do balão de oxigênio, pelo menos. Porque a situação está crítica, desesperadora. O número de demissão vem ocorrendo no número absurdo de prefeituras. E, muitas vezes, por falta de um recurso. E esse censo que foi feito esse ano, o censo é uma ciência exata, ele veio modificando o panorama demográfico de todas as cidades. Hoje, eu estava conversando com um prefeito de uma cidade próxima à Diamantina, chamada Chapada do Norte, ela, no censo anterior, era próxima a 15 mil habitantes, nesse agora veio para 11.300. O FPM de 1,0, que já era pouco, veio para 0,8. Então, assim, a situação é uma situação muito dramática. Então, parabéns, audiência, muito pertinente, muito importante, e a causa municipalista ela é uma bandeira de todos nós, porque tudo acontece no município. Eu não me lembro, eu não me lembro, na época, das dificuldades lá em Muriaé, de alguém bater na casa do governador do Estado de Minas Gerais ou do presidente da República. Mas bate na casa do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, do presidente da Câmara, do padre, do pastor, só não bate na casa do governador e nem na casa do presidente da República. Então, já que é lá que as coisas acontecem, é para lá que nós temos que ter um olhar diferenciado. Obrigado pela atenção e que, dessa audiência, saiamos mais fortalecidos. Obrigado. Contem conosco. Parabéns. Muito bem, obrigado, deputado grego. Agora sim, passo a palavra para o doutor Marcos Vinicius. Presidente Cristiano, deputado Rodrigo, deputado Carlos Arantes, deputado Eone, grego, tive a honra de ser colega prefeito grego, também com o Rodrigo, que teve todo mundo. Passamos por uma dificuldade incrível. Então, muito na pauta. Cumprimentar também aqui, representando o Estado, o Juliano, a Ilsa, a Isa, que cuida do nosso cofre, a da M&M, o Chumbinho, os demais prefeitos. Realmente, é uma situação e nós não temos que politizá-la, até porque ela ultrapassou os limites, as fronteiras das bandeiras partidárias. Ela pegou todos os municípios. É uma crise que é diferente da crise enfrentada por nós, que estávamos no mandato em 2018, onde houve uma apropriação devida dos recursos, que foi IPVA, ICMS, e FUNDEB, e que realmente nós conseguíamos argumentar e fazer as cobranças devidas, porque recebeu o dinheiro, que era de direito aos municípios, e não repassou esses recursos financeiros aos municípios. Essa crise agora não. Ela é uma crise econômica. e quando o presidente fala do ICMS, lá dos recursos que o presidente anterior reteve de forma indevida na questão eleitoral, não foi só isso que está ocasionando. Era uma crise geral, e eu tenho dados aqui, onde que vou mostrar para os senhores, que a gente vinha até o mês de julho desse ano, ainda tendo um crescimento no FPM em relação a 2022. Claro que, diferente do que foi 2022 para 2021, onde que chegou a ter meses que a gente teve um crescimento até de 33%, comparando com o mês, com o mês, o mês, no ano anterior, mas, mesmo assim, a gente fica com um crescimento de 5%, 7%, até 8%. E o que acontece no mês de agosto e setembro, aí as coisas despencam. E é natural que o mês de setembro, tem muitos dos senhores prefeitos que entraram nesse mandato, que não perceberam essa baixa na questão de repasso de FPM, porque a economia vinha da lopante e a arrecadação ela vinha avançando. Então, os senhores, no mês de setembro de 2022, 2021, vocês não perceberam que houve uma baixa nos repassos, porque a economia estava muito boa. Tanto é que o extra do FPM, com muita luta da CNM, da MM, de todas as associações, ele foi criado justamente para que esse déficit financeiro do mês de setembro, a gente tivesse uma compensação com 1% de extra. Então, por isso, do FPM, já foi, começou o ano passado, 0,25, esse ano 0,25 de novo, o ano que vem 0,5 para o FPM de setembro. Mas, mesmo assim, não resolveu os nossos problemas. Por que, presidente Cristiano? Porque as despesas criadas para os municípios, elas são infinitamente maiores que as receitas. Cria uma receita extra de 5%, mas, ao mesmo tempo, vem uma despesa de 15%, igual foi o reajuste do magistério, não desmerecendo se tem direito ou não tem direito, que não cabe a nós isso aqui, essa pauta. A gente quer saber como paga a conta. E como paga a conta do magistério? É através do Fundeb. O que acontece? Se a gente está preocupado com a questão do FPM, a nossa preocupação é muito maior ainda quando entram os números do Fundeb. E o Fundeb, ele está diretamente relacionado com quem? Principalmente para nós, de Minas Gerais, do ICMS. 80% hoje que vem da composição para o Fundeb, ele vem do ICMS. Então, se o ICMS de Minas Gerais, ele caiu 30%, o que aconteceu com o Fundeb lá nos nossos municípios e que a gente começou a perceber antes da queda do FPM. A queda do FPM, a gente percebeu a partir de agosto, setembro e vai piorar. Não acho que vai melhorar, porque vai piorar. Ontem eu falei lá no acordo da saúde que a crise vai vir em maio do ano que vem. Ela vai vir em maio do ano que vem. E alertei os senhores que estão construindo o orçamento, segura, aperta o cinto, porque, senão, arrisca você sair da prefeitura, aqueles que estão fazendo sucessão, com a fama de não pagar a folha de pagamento do professor que ganhou 33%, depois ganhou mais 15%, e você, às vezes, se sentiu pressionado pelo sindicato ou pela categoria em ter que dar esse aumento. E agora você vai se sentir envergonhado por não poder, não conseguir pagar aquilo que você deu. Então, a gente tem que falar de números. E, quando a gente fala de ICMS, presidente Cristiano, não é ICMS só dos combustíveis, não. Não é, e aí tem mais pessoas que vão usar a palavra e devem trazer números também, não é combustível, não é só questão de energia elétrica, é geral, é questão na produção de cana-de-açúcar, produção de carne, produção de aves, tem vários setores que realmente despencou o ICMS, despencou o ICMS e está tendo essa repercussão no dia a dia dos nossos municípios. Agora, eu venho de uma cultura que não interessa quanto eu ganho, interessa como é que eu estou gastando esse dinheiro. E a gente vem alertando os municípios, esse acordo, e aí eu agradeço toda a Assembleia Legislativa, com a lei 171, 171, que foi a questão que ontem nós assinamos o aditivo lá. Isso vai dar um oxigênio para os municípios, para a gente fazer uma engenharia contábil, contábil, aquele dinheiro que eu estou gastando hoje 25%, 30% na saúde, e tem muitos dos senhores que estão gastando isso, para a gente usar esse recurso, para usar o vinculado, para aquele dinheiro do nosso caixa próprio, para a gente poder tapar um outro buraco. Porque nós estamos igual, hoje nós estamos igual peneira, está tendo buraco para tudo que é lado, está tendo buraco para tudo que é lado dos nossos municípios. E o que acontece isso? E não está pior, não está pior, deputado Rodrigo, porque, graças à intervenção da M&M, dos senhores prefeitos, nós, o ano passado, o ano passado, nós aprovamos a PEC 122, que ela vira 128, que diz o seguinte, é proibido criar despesa sem ter a fonte de receita. Mas, infelizmente, infelizmente, ainda o governo federal, mesmo a gente já conversando com o presidente, ele não leu essa PEC ainda e continua criando despesas para os municípios. Então, por isso que a nossa movimentação dia 2 é justamente para, mais uma vez, apresentar essa pauta da PEC 128, levar o Tribunal de Contas da União aonde, por que os municípios estão chegando ao colapso. Nós vamos mostrar toda a história para o Tribunal de Contas da União, para a Advocacia Geral da União, vamos apresentar tudo, e outra coisa, nós estamos criando a comissão mista também, municipalista, para que todo projeto que seja tramitado, que apareça a palavra município, tem que ter o parecer dessa comissão. Já justamente para a questão da PEC 128, para não falar. Dá para passar essa apresentação? Só vou mostrar uns números, porque parece, gente, que os nossos problemas, que os nossos problemas, eles são por causa da queda do FPM. E eu vou mostrar para os senhores que essa queda, esse momento que a gente está vivendo, ele não se deve ao FPM. O FPM pode ser uma gotinha, é uma gotinha, mas o nosso problema, ele começa lá em março, abril, com a queda do Fundeb, vindo através da queda do ICMS. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque é um conjunto, é um conjunto que está acontecendo e que está prejudicando o dia a dia das nossas prefeituras. Então, só uma introdução, se tivesse um negocinho para me passar, ia ser bom. Entendeu? Então, pede e passa aí, meu filho. Eu vou pegar e vou acompanhar aqui do meu. Então, estão aí as comparações que a gente tem do ICMS. Deixa eu só pegar a minha apresentação aqui para acompanhar vocês. A variação, olha aí. 2022 para 2023. E olha lá o que eu falei, não é só de energia elétrica e comunicação. Ali tem siderúrgica, cana-de-açúcar, automóveis, então, déficit de 4% automóveis, aí carne lá, déficit de 70, 20, 21%. Pode passar a outra. Aí, os principais causadores na arrecadação do ICMS. O que mostra isso aí, gente? A economia não está boa. A economia não está boa. e nós não viemos aqui para encontrar culpados. Ah, foi o partido A ou foi o partido B. É o conjunto que não está bacana. Não foi porque tomou uma decisão lá que está piorando, tal. É a sensação de acreditar mesmo no momento e as pessoas estão deixando de investir. Pode passar a outra, fazendo favor? aí já estou falando do período de junho a julho de 2022 e 2023, comparando, nós já temos aí esse déficit de 2 bilhões, 2 bilhões de reais. ICMS, isso aí é o déficit para os municípios. Pode passar a outra. Pode passar essa aí também. Essa aí é uma dor de cabeça, que foi a questão dos 2% para os 10%, que veio a nível federal, a imposição, que nós estávamos saindo prejudicados por causa do VAAT, mas não existe dinheiro novo. Não existe dinheiro novo. A Cumbuca é a mesma. Então, tirou de municípios para outros municípios. E, eu não sei, esse é o estudo da AMM, esse é o estudo da AMM, 391 municípios, eles vão ter perda, eles vão ter perda com essa lei, mas os outros vão ganhar. Então, é um prato, é um prato. Foi imposição, foi imposição. Eu acredito que os senhores deputados ficaram numa sinuca muito grande, tanto é que foi prorrogando, prorrogando, foi dois anos para votar essa lei. E pode fazer qualquer estudo, não é, Juliano? Não podia fazer qualquer estudo, podia vir João Pinheiro, podia vir Getúlio Vargas, podia vir tudo. Não existe recurso novo, é o mesmo recurso. Então, alguém perdeu para alguém ganhar. E, como os critérios eram dentro da educação, entendeu? Eu acho que, às vezes, pode ter sido o critério justo, mas, nós, vamos ouvir muito, muito, daqui para frente. Pode passar o outro? aí, as maiores perdas que vão ter são esses municípios, esses são milhões, milhões, mês, isso não é ano, não, isso não é ano, não, é mês, é mês. Então, pode passar a próxima. Aí, mais. Eu estou falando isso, que vai ter, o ano que vem, vai piorar ainda a situação para alguns municípios. Pode passar a outra? Pode passar, que a gente vai mostrar com números, vamos mostrar com números. Olha o que eu falei para os senhores. Ah, não, isso é a composição do ICM, passa a outra. Olha o do FPM. Vou só acompanhar aqui para ver que o FPM, ao contrário do que a gente está pensando, ele não é o patinho feio da nossa crise. Ele não é o patinho feio da nossa crise. Minas Gerais, a gente começa a perder, a gente começa a perder, igual eu falei para os senhores, agosto e setembro. Até julho, nós estávamos tendo um crescimento em relação a 2022, dá uma média aí, se a gente botar de 6% a 7%, se a gente dividir os sete meses. Aí, agosto e setembro é que a coisa pegou. Vamos passar para o próximo? Pode passar para o próximo, em bilhões. Aí, as receitas, pode passar? Mais macro. E aí, a gente fala da composição, do que é composto o FPM? Imposto de Renda e IPI. e isso compõe o nosso FPM. E ali mostra por que está caindo o nosso FPM. Onde está o problema, presidente Cristiano? Você vê, não foi o combustível? Olha lá, o cigarro, que é o fumo, do IPI. A variação foi 57% menor do cigarro. Do imposto de renda, pessoa física, três e pouco. Pessoa jurídica, cinco e pouco. Entendeu? Então, aí que está o nosso gargalo para a diminuição do FPM. Pode passar a próxima? Depois, eu disponibilizo tudo isso aí para os senhores. Aí, do FPM, se a gente considerar o valor global, a gente vinha tendo aquele crescimento. E aí, em agosto, aí foi esses 521 milhões a menos de agosto. Não está o de setembro aí, mas chegando agora de setembro, nós já estamos aí um bilhão de reais a menos para Minas Gerais. Pode passar a próxima? Pode passar a próxima? Aí já vem a questão de... Aí, já está com setembro em relação a... Então, 356 milhões aí, mas essa é a compensação, aquilo que a gente está fazendo, aquela lei de compensação nossa, a PLP 136. Pode passar a próxima? Essa é a composição que a gente está fazendo aí do acordo que a gente tem lá, daqueles municípios que perderam e ganharam, de acordo com a população, até que você falou de Congonhas do Norte, Congonhas do Norte, no primeiro momento, está perdendo duas cotas. Até fiquei feliz que ela conseguiu se recuperar, pelo menos, vai perder uma cota. Mas vai ter uma transição de perda. Pode passar o próximo? Próximo? Vai ficar muito... Acho que só as compensações mesmo. Lembrando que o Estado de Minas Gerais, a compensação do ICMS que o governo, o governo federal chamou os governadores agora, tabelando a questão dos combustíveis para que ficasse uniforme nos Estados e ir acertando a dívida com os Estados das perdas. Só que Minas Gerais já estava ganhando isso aí por causa de uma liminar, por causa de uma liminar e ele já estava compensando mensalmente na dívida, não é isso? Então, nós temos pouco a receber hoje da compensação, os municípios. Então, nós vamos dizer, não, agora vai começar a pagar a dívida lá que não sei o quê que foi acertado com os governadores. Não, os municípios já estavam recebendo essa compensação. Então, não vai salvar a gente. Só estou falando para vocês, eu não sou o mensageiro do apocalipse, não. Eu só estou dizendo que aqueles que estão esperando que agora que o Estado vai pagar essa parte do ICMS e vai salvar a gente, esquece, não vai ter isso aí, não. Não vai salvar ninguém, não. Então, vamos passar a próxima. Aí, o acordo de novo do... da evolução do Fundeb, aí junto com o Estado. E a gente vai trabalhar aí com o governador para ver se ele não consegue adiantar um pouco mais do Fundeb, que ele teria até 2025 para compensar, ver se a gente consegue adiantar para a gente fechar as nossas contas. Pode passar a próxima. Aí vem os acordos, o que já foi colocado, quantos municípios, quanto a gente recebeu em 2021 e 2022. Por isso que a gente recebeu ICMS extra, extra. Então, por isso que eu estou dizendo para os senhores, aqueles que lerem, não, agora saiu o acordo, eu vou receber mais de ICMS. Não, nós já estamos recebendo. Pode passar a próxima. Aí a queda do Fundeb, olha lá. A queda do Fundeb, que eu falei para os senhores, e o nosso problema não é FPM, o nosso problema vem do Fundeb, e se os senhores perceberem, desde fevereiro, desde fevereiro, a gente começa a ter aí um déficit, chegando em fevereiro, 16% a menos de Fundeb, e no mês de julho, ou junho, 23% a menos. E aí eu digo para os senhores, muitos ainda aderiram a mãos dadas, eu e o meu município foi um desses municípios, e com esse déficit aí, eu estou passando aperto também, igual aos senhores, aí na questão do Fundeb. Aí, só para passar a próxima, é o observatório, já acaba mostrando todas as realidades dos municípios no observatório da MM. Então, só mais ou menos falando para vocês que o culpado unicamente não foi os combustíveis, é o momento econômico que a gente está vivendo. Agora, a culpa está aí, os números estão aí, o que está acontecendo? Agora, nós queremos saber qual é a solução. Qual é a solução que nós estamos trabalhando? Um auxílio emergencial para o mês de novembro, igual foi feito na época da pandemia, um FPM a mais, para uma cota a mais no mês de novembro, e, definitivo, uma no mês de março. Essa de novembro, ela seria um auxílio emergencial, e a questão de março, aí já seria definitivo um FPM. Isso é uma das soluções. A outra solução que a gente está vendo, mesmo aí, é a gente sensibilizar o governador e aí o governo do Estado já vai falar ali, porque ele está com a corda no pescoço também, porque teve um déficit de mais de 30% aí no ICMS, mas é a questão de a gente negociar aí o Fundeb. Agora, o que eu trago para os senhores? Vou repetir mais uma vez. Não conte com o Estado, não conte com a União para resolver os problemas do município dos senhores. Hoje, eu já estive também no Tribunal de Contas do Estado. Por que eu estou trabalhando no Tribunal de Contas do Estado? Devido à queda de arrecadação, isso já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no fechamento do nosso ano, que o tribunal considere essas quedas e que não penalize os municípios, que eu já sei que alguns já estão com gastos 56%, 57% em gastos pessoal, e não é por causa que ele contratou mais gente, deputado Rodrigo, igual essa pessoa te fez essa entrevista. É que o cálculo é feito nos últimos 12 meses. Então, se está diminuindo a receita, indiferente que o gasto continue o mesmo, mais ele aumenta o nosso percentual. Por isso que os senhores, que têm a contabilidade na mão e que acompanham as contas do município, você viu e percebeu que, de uma hora para a outra, você estava gastando 43%, 44% e subiu para 48%. Já está em 48%, 49%, 50% o gasto pessoal. Então, fazer isso, não contabilizar pela crise, é o que nós estamos trabalhando no Tribunal de Contas, como alguma das ações. Mas a melhor ação que os senhores fazem, e está no momento certo, nós estamos no momento de construir o orçamento de 2024, é realmente apertar o cinto, apertar o cinto, porque essa luta é diferente de 2018, volto a repetir, ninguém está se apoderando indevidamente do nosso recurso. Nós estamos vivendo um momento econômico do país, como quem foi prefeito aqui em 2012, 2013, também viveu. Eu não estava lá, como gestor, mas parece que teve uma crise dessa aí, e os prefeitos também passaram dificuldade para fechar as contas. Então, nós estamos no momento exato, tranca, tranca o orçamento, entra o ano de 2024, o orçamento contingenciado, 30%. Vai melhorando? Vai liberando. Não vai melhorando, está contingenciado. Se não, você pode ter feito sete anos do mandato excelente. Se você não pagar a folha de pagamento no último ano, você vai passar como o pior prefeito da história da sua cidade, porque ninguém vai lembrar de ponte, asfalto, nada. Vai lembrar você como prefeito, que não pagou a folha de pagamento, ou que deixou de recolher o lixo. Então, só isso mesmo, e eu vou estar respondendo mais perguntas aqui. Eu acho que a Fazenda do Estado também está aqui presente, eu acho que vai poder falar um pouco para a gente. Eu acho também parar com esse discurso, agora está aí a aprovação, aprovou no primeiro turno do ICMS, isso aí. Eu acho que é importante isso para os municípios, é importante isso para os municípios, porque a gente está mostrando aqui para vocês, caiu em tudo, caiu em tudo a nossa arrecadação. E a situação, ela tende a piorar nos próximos meses. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos Vinícius. Eu preciso, é necessário que eu dialogue com algumas informações do doutor Marcos Vinícius, porque eu acho que, além do diagnóstico, é importante a gente informar o que há de perspectiva. É evidente que, de um lado, a gente não pode ser pessimista o suficiente, que nem sair de casa, e nem otimista demais, que vai fazer bobagem, e depois vai passar perto. Mas, só para resgatar algumas coisas, o período de 2018, onde houve retenção dos recursos dos municípios, parcelamento de pagamento de salário, ali acabou sendo contingência de governo e não opção de governo. Isso aí que não justifica, mas é importante dizer sobre quais circunstâncias. Minas Gerais sofreu cerceamento do governo federal, recursos da participação, do Fundo de Participação dos Estados foram retidos também, uma crise econômica grave no mercado internacional, queda do preço de commodities, e o caos perfeito, a tempestade ideal. Sei, explico, mas não estou justificando. Mas só saber que, diferente, por exemplo, da partida de 2022, partida de 2022, como é que é? Partida de 2022, do qual Minas Gerais nunca pagou uma parcela de dívida com a União, o que toma do Estado em torno de 9 bi por ano. Ali já vai mudando. Uma liminar que foi solicitada no governo anterior é concedida em dezembro do último mês de mandato, tem o seu efeito ao longo de todo o mandato. Combina-se aí o seu aumento da comodidade do mercado internacional, combina-se aí o seu aumento, como já foi dito, dos combustíveis e a arrecadação do CMS, ou seja, um outro momento. Ainda assim, o governo, no momento mais confortável financeiro, chegou a reter recursos da saúde dos municípios. Foi necessário uma posição do Tribunal de Justiça para um acordo, para renegociar como é que seriam feitos esses acertos. Só para a gente também estabelecer algumas informações. Com relação à perspectiva da arrecadação no que compete ao governo federal, aí sim eu vou dizer que eu sou otimista. Por dois motivos. Pelo que já foi anunciado e pelo histórico. A parcela extra de FPM, a primeira vez que ela foi implementada, foi no governo do presidente Lula. Quem foi prefeito nessa época vai lembrar que essa parcela extra que foi criada foi naquela época. e outros mecanismos de repasse para o município, como a época também no governo da presidenta Dilma, de participação na receita dos recursos repatriados do exterior. Lembra? Tinha prefeito que ficou bravo, que o dinheiro caiu no último mês, virou o ano e ele não conseguiu gastar, ficou para o sucessor. Falei, nossa, não consegui nem gastar o dinheiro. E aí, nesse sentido, o governo federal tem feito alguns anúncios. É importante saber se a informação ainda não chegou. O governo federal assume o compromisso de que nenhuma prefeitura irá receber repasse menor em 2023 do que em 2022. O governo federal enviou medida ao Congresso prevendo antecipação do repasse de R$ 10 bilhões para compensar estados e municípios com as perdas de CMS. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Se ficar residual, vocês vão receber. Se não, é uma medida que afeta o Brasil como todo. É evidente que ninguém está governando só para Minas em específico. Claro, o nosso problema é local, mas saber que essa medida pode resolver problemas residuais. O governo divulgou repassos extras de R$ 2,3 bilhões ao FPM e de R$ 1,6 bilhões ao FPE em proposta incorporada ao relatório de um PL atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto está em articulação para endossar um acordo para que o Congresso aprove a PEC, que institui adicional de 1,5% no repasse de recursos da FPM, medida requerida também pelos prefeitos e associações. E outro demonstrativo do compromisso do governo federal com a ajuda municipalista é a garantia de suficiência dos orçamentos municipais. Ela foi demonstrada na sanção de uma lei que impediu a redução imediata dos repassos do FPM após a elaboração do novo censo do IBGE, constatando a redução populacional de diversos municípios. A lei assinada estabelece um período de transição nos repassos para que não haja um impacto imediato. Porque, além do diagnóstico, a gente tem que dizer o seguinte... E quais serão os possíveis remédios que poderão ser adotados? Pela ordem, tudo o que você falou aí saiu da CNM. A CNM que propõe... Excelente. O governo teve sensibilidade de recolher, entendendo a preocupação municipalista. Eu acho que uma coisa é o cenário econômico que a gente passou, e aí eu volto em 2018, outra coisa é a pessoa pagar mil reais do seu IPVA em dia, o governo do Estado, sabendo que 500 reais era do município, ele ficou no cofre dele. Então, isso não tem justificativa de cenário. Ele se apropriou, indevidamente, de um dinheiro que era dos municípios. Então, isso aí não está indo... Como foi dito aqui, não justifica, mas está explicado as contingências. Voltando ao propósito que foi chamado essa reunião, que é debater a queda dos repassos do fundo de participação dos municípios, nós vamos continuar esse debate. é evidente que as cobranças ao Estado, do que compete ao Estado, do ponto de vista dos seus acertos com os municípios, também será feita aqui na audiência. Somente para a gente estabelecer aqui quais são os termos da discussão. Passo a palavra, então, para o senhor Reginaldo Emerson, presidente da Sigma Tecnologia. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Cristiano, da nossa famosa São João do Rei, charmosa cidade excelente, nossa, mineira, todos os demais deputados e deputadas presentes, prefeitos e prefeitas, senhoras e senhores. É uma satisfação enorme estar participando aqui hoje nessa casa. Desde já agradeço a mesa pelo convite. Sinto-me imensamente honrado por trazer a esta casa a representação máxima do povo mineiro, esclarecimentos de uma questão extremamente importante, que é a reforma tributária. Se aprovada, poderá mudar para sempre o rumo positivo, aprovada como está, não somente do nosso desenvolvimento de Minas, como de todo o país. Senhores, nós estamos discutindo um assunto muito pertinente, que é de momento, da queda de arrecadação, o ICMS com a redução de 2 bilhões de reais, e aí, se isso impacta o Estado, impacta 25% dos municípios. Não é momento de a gente entrar na seara das cores, mas é falar dos fatos, e os fatos de momento é esse como bem exposto pelo nosso presidente da AMM, prefeito de Coronel, doutor Marcos Vinícius, e também pelo nosso presidente da comissão, deputado Cristiano. O que ocorre? A reforma tributária, ela vai mexer com as nossas vidas para o futuro. Tudo que nós estamos falando aqui neste momento, que depende de intervenção, intervenções como prometidas e relatadas pelo presidente Cristiano, para que se amenize o problema real dos municípios no que diz respeito ao Caixa. O problema é de agora. Como é que paga a Folha, como é que arca com essa queda da arrecadação do Fundeb, arca com os recursos da educação, como que arca com a saúde. O problema é hoje. E o problema de hoje tem que ser resolvido. Porém, existe uma PEC, que é a PEC 45, no Senado Federal, já aprovada na Câmara dos Deputados, que vai mexer com a nossa vida para o futuro. Para todo o futuro. E os senhores precisam de ter uma ideia muito importante de um ponto específico tratado na PEC 45. E como a gente tem aqui a presença do doutor Marcos Vinícius, que a AMM também é ligada à CNM, vai ser muito importante colocar alguns números aqui hoje para essa casa e para que também a AMM possa conduzir isso junto à CNM. A quarta parte de CMS recebida pelos municípios figura dentre as principais receitas desse ente federativo. A queda na arrecadação, no primeiro semestre de 2023, já soma R$ 2 bilhões, refletindo diretamente no cofre dos municípios. Além disso, temos visto grandes problemas também com o FPM, como é de conhecimento de todos. Senhores, hoje a Constituição Federal Brasileira estabelece 25% do ICMS pertence aos municípios. Inclusive, abri um parêntese para dizer da informação do doutor Marcos Vinícius sobre a compensação da desoneração dos combustíveis. Se foi feito um acordo e há um dinheiro de compensação pela queda do ICMS porque abaixou as alíquotas da energia, dos combustíveis e da comunicação, e o Estado está sendo compensado com um determinado valor em função dessa queda, 25% dessa compensação pertence aos municípios. E o Estado não pode usar 100% dessa compensação para bater em sua dívida, e sim somente 75%, como estabelece o artigo 158, inciso 4 da Constituição brasileira. Então, se o município não tem dívida, ele não tem nada a ver com essa história, ele tem direito a 25%. Os municípios têm direito a 25% e a repartição é de acordo com o índice de participação de cada município. Em resumo, o Estado não pode ser compensado, o dinheiro será batido em sua dívida, porque 25% dessa compensação pertence aos municípios e que está nesse momento tão necessitado. A Constituição brasileira estabelece que esses 25% é repartido 65%, no mínimo, por valor adicionado e 35% por lei estadual, com 10% obrigatório por um critério de qualidade da educação instituído pela Emenda Constitucional 108. E, em função disso, esta Casa acabou de aprovar a Lei 24.431, de 2023, introduzindo essa exigência constitucional. Então, se uma determinada empresa paga R$ 4.000,00 de ICMS, isso cai nos cofres do Estado. Está certo? E como é que funciona? R$ 3.000,00 o Estado separa para ele. 75% desses R$ 4.000,00 pertence ao Estado. E R$ 1.000,00 pertence a quem? A todos os municípios mineiros, se essa arrecadação de ICMS é de um município mineiro. Então, uma empresa lá de Capim Branco pagou uma guia de R$ 4.000,00 de ICMS, R$ 3.000,00 é do Estado, e R$ 1.000,00 pertence aos 853 municípios de Minas. E por que um ganha R$ 100,00, o outro ganha R$ 0,10, o outro ganha R$ 1,00, desses R$ 1.000,00? Está certo? Porque tem a ver com o critério de partilha. Então, ficou aqui, em uma caixinha, R$ 1.000,00. Cada município vai vir e vai pegar um pedaço para si. Mas, antes de fazer isso, a Constituição estabelece que, desses R$ 1.650,00, vai ser dividido com base em valor adicionado, no mínimo, e os outros R$ 35,00, com base em lei estadual, que é a nossa famosa Robin Hood, que tem o esporte, o turismo, o patrimônio cultural, a área geográfica, está certo? Vai ser distribuído dessa maneira. Então, é o que está valendo na nossa Constituição desde 1988. Mas, do que se trata esse tal valor adicionado? O que seria esse VAF inserido na Constituição de 88? O que significa e o que representa? Senhoras e senhores, o critério valor adicionado é uma espécie de régua, que mede o movimento econômico do município. Esse cálculo é feito anualmente e reflete diretamente na distribuição do ICMS no ano seguinte. Assim, senhores e senhoras, todo o esforço do município para alavancar sua economia, seja com incentivos ao agronegócio, à agricultura familiar, melhorias do comércio, atração de pequenas, médias e grandes indústrias, construção de áreas industriais, utilização de recursos naturais de forma sustentável, fomento à geração de energia, através de usinas fotovoltaicas e eólicas, usinas fotovoltaicas, está ganhando território mineiro. Tudo isso é traduzido por esse critério chamado valor adicionado. E ele funciona como uma forma motriz, incentivadora do desenvolvimento econômico. A melhora da economia municipal irá refletir diretamente no pedacinho que você pega dessa chamada cota-parte do ICMS. A cota-parte do ICMS não é um cálculo simplesmente automático que o Estado te deposita toda semana ao longo do ano. Essa cota-parte do ICMS, parte dela é uma volta aos municípios que têm se empenhado para crescer e melhorar suas economias. Parte é do esporte, do turismo, do patrimônio cultural e os demais outros critérios. Senhores, a atual PEC 45, aprovada na Câmara dos Deputados e sendo analisada neste momento no Senado Federal, estabelece que os 25% do IBS, que é o imposto que vai suceder o ICMS, não será mais distribuído dessa forma. Será distribuído 85%, ou seja, de forma majoritária, por população. Se a PEC for aprovada no Senado como está, irão distribuir 85% dos recursos simplesmente com base na população. O FPM já é por população e gera tantos problemas, divergências e insatisfações como é do conhecimento de todos. Minas Gerais distribuiu de ICMS em 2022 R$ 14 bilhões aos municípios. Considerando todo o país, esse recurso chega a R$ 135 bilhões. Daí a grande importância da cota parte do ICMS para os municípios. Por isso que se essa arrecadação abaixa, as perdas são muito grandes. Agora, vejam, senhores, o país tem 2.490 municípios, 45%, com população abaixo de 10 mil habitantes. Minas Gerais tem 482 municípios com população abaixo de 10 mil habitantes. E o Brasil tem 2.490. 45% Brasil, Minas Gerais 57. 57%. 57% dos nossos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Obviamente, se a distribuição agora, de forma majoritária, é pelo critério populacional, os municípios mais populosos, que são em minoria, ficarão com a maior parte da fatia. Só para os senhores entenderem, um estudo realizado pela Associação Nacional de Municípios, sede de usinas hidrelétricas, a AMUS, vai ser distribuído um material para vocês acessarem esse documento, revela que, em Minas Gerais, Belo Horizonte aumentará sua participação em 54%. Juiz de Fora, em 53,7%. Governador Valadares terá um aumento de 99%. Porque, na hora de pegar agora aqueles mil que ficou para os municípios, o que manda é a população. Uai, quanto maior a população, maior a fatia que o município vai levar para si. O grande aumento na participação dos municípios mais populosos irá acabar com as finanças públicas de pelo menos 178 municípios mineiros, afetando 6 milhões de mineiros. Municípios como Água Cumprida, Catas Altas, Carneirinho, São João da Barra, Campo Florido, Conquista, dentre muitos outros, terão suas participações reduzidas em mais de 50%. Senhores, o município de Carneirinho, ao longo dos próximos anos, vai ter a sua população aumentada? Vai ter? O município de Água Cumprida, Campo Florido, vai ter um crescimento e uma explosão populacional? Não vai ter. Então, isso vai causar um dano gigantesco para o nosso futuro. Gigantesco. A PEC 45 promete um período de 50 anos de transição. E o que significa isso? Mataremos os municípios pequenos e produtores, mas faremos isso aos poucos, devagar. No cenário brasileiro, 1.770 municípios terão drástica redução nas receitas municipais. Alguns com redução de mais de 70%. Isso significa que os municípios terão enormes dificuldades para manter seus serviços atualmente prestados à população, principalmente saúde e educação. terão enormes dificuldades para manter estruturas atualmente existentes. Quando somamos a população desses municípios, estamos falando de 64 milhões de brasileiros e que representam 45% do PIB. Além disso, essa alteração nos critérios de partilha tem um outro danoso reflexo, um total desincentivo ao desenvolvimento econômico municipal. A implantação de novas indústrias, ampliação de centros industriais, melhoras e crescimento no comércio local, ações de desenvolvimento da agricultura familiar. Nada disso, nada disso irá mais contribuir para melhorar a sua participação na cota parte do IBS. Eu estou aqui pensando em passos, que levou a fábrica da Heineken para lá, uma grande luta para investir e para levar aquele investimento, e isso vai virar pó caso a alteração do artigo 158 não seja modificada pelo Congresso Nacional, desculpa, pelo Senado Federal. Me permita, aqui, doutor Marcos Vinícius, na sua presença, falar sobre a Confederação Nacional dos Municípios, que vem defendendo uma posição que utiliza 65% de distribuição pelo critério populacional e também extingue o critério valor adicionado do texto constitucional. Com todo respeito a essa grande instituição que representa os municípios, afirmo que é um grande equívoco. Além disso, com base nos dados atuais de distribuição de ICMS aos municípios, a Confederação não apresentou nenhum estudo de impacto com base nos dados de agora. E podemos destacar também que, em nenhum momento, a CNM abriu diálogo para o contraditório. Precisamos, obrigado, precisamos urgentemente sensibilizar os senadores, em especial ao senhor relator da PEC 45 no Senado, o senador Eduardo Braga, que, caso a reforma tributária prossiga como está, excluindo o critério valor adicionado, todo o ar do trabalho, direcionado para o desenvolvimento dos municípios, até hoje e daqui para frente, não gerará ganhos para essa localidade, nem para os seus residentes, e, como consequência, não fortalecerá a nação como um todo. Precisamos de valorizar o desenvolvimento econômico e a distribuição dos 25% do IBS, que vai suceder o ICMS com base somente no critério populacional, majoritariamente, sem bonificar o desenvolvimento econômico através do critério valor adicionado, vai ser um grande desastre para nós. Encerro, expressando minha profunda preocupação com as mudanças propostas na PEC, neste aspecto, e seus potenciais impactos. Agradeço a oportunidade de compartilhar essas preocupações com todos os presentes, e espero que possamos unir esforços para garantir uma reforma tributária que promova desenvolvimento sustentável dos nossos municípios, preservando os avanços já conquistados. No final dessa audiência, você vai receber um material que você pode acessar todo esse estudo e analisar o seu município, o que acontece com ele, e analisar até os municípios todos do Brasil, que está lá o cálculo dos impactos de alterar o artigo 158 da Constituição, excluindo o critério valor adicionado posto para nós desde 1988. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, agradeço a participação. Obrigado, Reginaldo. A presidência registra a presidência do Ideraldo, que é o prefeito de Boa Esperança e vice-presidente da AMM. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o nosso colega Rodrigo Lopes, eu tenho um compromisso, já havia combinado com o Rodrigo, que ele vai continuar presidindo, mas eu só queria, Rodrigo, repassar uma informação para os presentes. A pedido do senhor vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, informamos que foram lançados hoje, 27 de novembro, os editais do PAC Seleções. De 9 de outubro a 10 de novembro, prefeitos e governadores poderão escrever obras e projetos que considerem prioritários em suas regiões a serem inseridos dentro do PAC. Com o processo, o governo federal vai reunir informações técnicas sobre empreendimento de interesse social, que serão, na sequência, analisados quanto à viabilidade de execução. As inscrições serão feitas pelo portal www.gov.br.novopac. Os editais de seleção do novo PAC já têm reservado 136 bilhões, 165 bilhões na primeira etapa, e mais 70 bilhões depois, na segunda etapa. Informação que nós recebemos há pouco, achei que era importante compartilhar aqui com os gestores. Quero passar os trabalhos para o deputado Rodrigo Lopes. E pedir licença, por causa de outro compromisso de agendado. Obrigado. Obrigado. Aqui é o presidente Cristiano. Vamos dar continuidade à nossa audiência pública. Eu considero muito importante a gente fazer essas avaliações e essas análises. É o momento da gente discutir essa questão. E até o presidente Marcos, é uma questão importante da gente colocar que o senhor traz essa pontuação, o Reginaldo traz, e eu acho que isso aqui enriquece a nossa discussão, a reflexão do momento. Então, acho que está de altíssimo nível o debate que nós estamos trazendo aqui. E uma coisa que eu quero parabenizar aos prefeitos e vereadores que estão aqui. Como o presidente Marcos Vinicius falou, a crise ainda não bateu para valer, porque senão nós tínhamos aqui hoje uns 500 prefeitos presentes. A maior sinalização que o negócio não está muito ruim ainda é que o número não foi tão expressivo, porque a gente já viveu o momento de 2017, 2018, 2019. Mas é uma coisa que nós precisamos estar com a nossa lâmpada acesa. E quem está aqui hoje está de parabéns, porque é olhar para essa questão. Quando a gente olha para a crise do momento, que está dando, como o presidente disse, maio pode ser um momento crítico. E aí, talvez, tem gente que, ah, não vou lá hoje, não. Então, aí vai começar a se movimentar, vai cobrar que a M&M não está fazendo nada, vai cobrar isso, aquilo, que os deputados não estão preocupados. Mas nós estamos discutindo hoje, porque nós já estamos enxergando a dificuldade que vai estar lá. Nós estamos discutindo hoje o impacto que a reforma tributária pode trazer para daqui cinco, seis, sete anos. Que talvez muitos não estejam prefeitos, mas outros vão estar de novo, porque talvez está terminando o segundo mandato, vai começar um terceiro lá na frente e vai estar com a crise batendo na porta. Então, é um problema sério, que nós temos que ter muita atenção, porque mudar uma Constituição não é simples. E é o que está acontecendo hoje, está sendo feita uma PEC. Por mais que fale que a reforma tributária vai ser deliberada futuramente em lei específica, mas o pressuposto constitucional não pode ser alterado. Se passar que é 85% da população, 10% da educação e 5% da mínima, deputado Arantes, depois nenhuma lei vai poder mudar isso, a não ser uma nova emenda constitucional. E aí o choro vai ser grande. Então, é uma situação muito séria nesse momento, que eu sei que muitas vezes o pessoal está mais focado na dificuldade da queda de FPM, que o presidente nos apresentou, que não é o grande vilão da história, mas não está preocupado com o problema daqui a cinco, seis anos, que vai impactar diretamente, principalmente, os pequenos municípios. Eu vou passar a palavra aqui para o prefeito Daniel. É isso? Prefeito Daniel de Piedade Gerais, para falar aqui, depois a gente vai passar para os representantes do governo do Estado para fazer as suas considerações. Com a palavra, o prefeito Daniel. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa formada pela deputada Ione Pinheiro, estendo o cumprimento aos demais deputados, o presidente da nossa Associação Mineiro-Município, cumprimento aqui aos assessores aqui da Assembleia, aos prefeitos, colegas prefeitos, vereadores, assessores, todos presentes. Eu inicio a minha fala o seguinte, parabenizando a Assembleia de Minas Gerais por essa iniciativa, agradecendo aqui diretamente a deputada Ione Pinheiro, o deputado Carlos Antônio Arantes, o deputado Rodrigo Lopes, por essa coragem de colocar esse assunto na mesa aqui presencialmente. Porque eu estive, deputado Antônio Carlos Arantes, que eu admiro muito, inclusive, pelo seu trabalho. Não só eu, mas toda Minas Gerais que o conhece. Eu estive, Marcos Vinícius, dia 15 e 16 de agosto, em Brasília, numa convocação da CNM e da AMM. E não estavam presentes lá mais do que 500 prefeitos, talvez nem isso. Falou-se em 800, mas não tinha 800 prefeitos lá, não, porque eu estive todos os dias lá. E hoje eu vi passar nessa mesa aqui de 8 a 10 deputados, que representa mais de 10% do número de deputados da Assembleia de Minas. E, em Brasília, com 553 deputados, tinha que ter, na proporção da representatividade de vocês aqui, preocupado com o assunto do FPM dos municípios, pelo menos 60 deputados. E foi lá um deputado na mesa, um deputado federal, e um senador de 81 senadores. Vergonhoso, viu, Marcos Vinícius? Vergonhoso. Porque, se o prefeito é o para-choque das cobranças da sociedade, foi falado isso aqui por vários que manifestaram aqui, o deputado é o primeiro representante acima do governo, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele senador. E se não teve essa presença lá, porque não teve a preocupação de defender o povo, que nós estamos diretamente com o para-choque na linha de frente deles. É lamentável, é vergonhoso. Estou indo de novo. Vários prefeitos aqui, já comentaram aqui, Capim Branco, Léo, estão indo em Brasília, dia 3, para a convocação novamente. E esperamos que seja diferente. E, coincidentemente, nessa mesma data que nós fomos em agosto, tinha um movimento lá das Margaridas, homenagem à Margarida, que representava os agricultores, e estava trânsito parado em Brasília, local reservado para ônibus, manifestação de caminhada, com coisa que isso é muito mais importante. Não estou desqualificando, não, do que 210 milhões de brasileiros que sofrem diretamente. Agora, falar que FPM não implica na vida do cidadão diretamente como principal fator, eu nego. Quatro vezes, prefeito. 70% dos municípios do país, o FPM representa 80% da arrecadação do município, inclusive o meu, 80%. Então, mexer no FPM é mexer diretamente na saúde do povo, na ação social, na educação, na infraestrutura. A gente sobrevive, esses municípios, é de FPM. É de FPM. E digo, nós estamos falando aqui de FPM de 2022, eu vou falar de 2021. O FPM nosso foi muito bom. A gente conseguiu fazer investimento próprio com o FPM, nós compramos terreno em uma prefeitura pequena, de 6 mil habitantes, de 650 mil pagos com recurso próprio. De onde? FPM, 80% da arrecadação. Comprando terreno de 250 mil reais. Compramos numa frota de veículos, de 30 veículos, entre convênio e recurso próprio, mais de 50% com recurso de FPM. Por quê? É a nossa principal arrecadação. Usina de asfalto, compramos usina de asfalto. Gente, quem quiser conhecer, nós estamos fazendo asfalto por um terço do preço de mercado. Estão fazendo asfalto, coisa que, historicamente, nós nunca conseguimos. Eu contratei ser usina de asfalto há mais de um ano atrás, um metro quadrado de asfalto, chegou lá por 62 reais. Estou fazendo hoje, um ano depois, por 25,70. Dinheiro do FPM. Agora, não vai politizar, me desculpe a ausência do Cristiano aqui, não vai politizar, é claro que tem que politizar, se 70% do recurso do país está na mão do governo federal, é dele que nós temos que cobrar, seja quem estiver lá. Não quer saber se tem Maria, se tem João, se tem Joaquim lá em cima. É ele que concentra a arrecadação dos impostos de todos nós. Então, nós vamos cobrar lá em cima. E está politizando, sim, que o Cristiano respondeu que não pode politizar. Mas toda a interferência dele aqui foi em defesa do governo do PT. Que diga-se de passagem, o FPM está caindo, é pelo custo adicional que esse governo está tendo. Sai de 23 ministérios, pula para 39, para 40 ministérios. Ele sai de viagem, mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Aumenta tudo enquanto é gasto que tem. Vai faltar em algum lugar. Vai faltar onde é que se grita menos. Prefeito tem que gritar mais. 400, 500 prefeitos em Brasília tem que virar 2 mil prefeitos, tem que virar 3 mil prefeitos, 4 mil prefeitos em Brasília. Porque aí vão sentir na pele. E por que o governo está respondendo agora? Ah, o FPM pelo menos vai igualar. Espera lá. Isso é uma falta de respeito. Isso é um atestado de incompetência. Porque igualar não resolve o nosso problema, não. Porque teve inflação de 10%. Inflação de 10% no município pequeno, igual o nosso, que é a cada 2 milhões, representa 2,5 milhões no ano. Igualar não resolve, não. Porque tudo subiu. Para não falar no que é imposto a nós, dos reajustes na área de saúde, na área de educação. Então, igualar não resolve, não. Igualar é vergonhoso falar que vai igualar. Olha, ano passado, nós tivemos 26% de aumento do FPM. 2021 já não satisfez. Deu para fazer investimento próprio. Como eu disse aqui, mostra e prova. Não estou falando aqui de palavra, não. Vai lá na prefeitura e confere. De 10 milhões passou para 12,6 milhões. 26%. Esse ano, até aqui, veio no restolho do governo passado, em janeiro 10%. Veio caindo para 9%, para 8%. Corrigindo o Marcos Vinícius. Em julho já deu 0,86 negativo o nosso FPM. Eu tenho tudo aqui que eu acompanho. Sinto todo dia, toda semana, com o contador, com o tesoureiro, para ver o que está acontecendo. Então, em julho já começou a cair 0,86. Em agosto, caiu 8,4. E agora, sem arrecadação final do mês, agora já caiu quase 10%. Quase 10%. Agora, isso não atinge? Atinge diretamente o cidadão que nos cerca todo dia, que hoje já tive uns 10 ou 15, e nós estamos na reunião aqui. Eu já estou chegando rápido aqui, o Daniel e o meu exame custam 900 contas, eu não tenho condição. E a estrada lá vai ser calçada? E o meu aluguel vai sair? Isso aí, é. A gente já levanta o dia orando e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus coragem, determinação, que a gente faça uma coisa que a gente faça por amor, uma coisa que a gente gosta. Não estou arrependido, não. Estou em quarto mandato. Se precisar, eu vou em 10. Vou em 10, não é para ganhar salário de prefeito, não, porque o meu salário, de certa forma, dá para cumprir minhas despesas, mas não é nem um salário exagerado, nem nada, não. E a minha arrecadação do meu trabalho e do meu suor é muito mais por fora de prefeitura do que em prefeitura. Então, eu estou aqui para defender, sim, a bandeira dos municípios. Eu até acho, viu, Marcos Vinícius, que devia existir na Associação Mineira de Municípios dois patamares, o interesse dos municípios pequenos e o interesse dos municípios grandes. Sabe por quê? Porque FPM município grande não significa nada, não. Significa 10% da receita, 15% da receita, viu, Antônio? Viu, Rodrigo Lopes? Agora, para município pequeno, significa 80% da receita. É aí que a gente sofre. Eu tenho lá seis municípios que dividem conosco lá. Quatro deles, a mineração só corre. Com todo respeito, meus amigos, prefeitos de Belo Vale, de Piracema, de Desterro, de Geseaba, que tem Valoreque, de seis, quatro, não depende de FPM, para atender o povo, seis horas da manhã no WhatsApp, cinco horas da manhã, sete horas na porta da casa da gente, na igreja, quando você vai rezar, você tem que pedir Deus licença para ele te esperar, porque está ali a turma te pedindo ali, isso, aquilo, aquilo outro. E é o FPM, que é a base de IPI, que é a movimentação econômica da nação, que é a base de imposto de renda, que é a movimentação econômica da nação, que sustenta 70% dos municípios brasileiros. Já falei demais, deputado Ione Pinheiro, deputado Rodrigo Lopes, deputado Antônio Carlos Arantes, minha admiração, meu respeito extensivo a todos os deputados, que, como eu iniciei aqui minha fala, eu espero que agora, prefeitos que vão estar presentes em Brasília, dia 3, dia 4, não tenha só um deputado federal na mesa, nem só um senador, não. Que o exemplo de Minas Gerais aqui, com mais de 10% dos deputados, que a gente sabe que todos têm compromisso, mas, se o prefeito desloca para ir até em Brasília, o deputado que já está lá não pode participar da reunião, o Léo ali de Rio Manso falou, Daniel, eu vou de carro, você quer carona? Porque não dá para pagar 3 mil reais de passagem de avião para lá e para cá, não. Agora, ele está defendendo nem o bolso dele, não, é o bolso do povo, é a saúde do povo, é a educação do povo. Eu vou com ele também, nós lá vamos, num Havan, com 10 ou 12 prefeitos, para economizar para o nosso povo. Então, a gente não está cobrando coisa que a gente não faz, não. A gente está aqui ratificando coisa que a gente faz no dia a dia, com economia, com exemplo, com pulso. E é nessa linha aí que nós vamos continuar, porque nós amamos a nossa cidade, nós amamos Minas Gerais e nós amamos o Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado aqui ao prefeito Daniel, muito enfático aí na colocação, parabéns pela colocação. Com certeza, com quatro mandatos, o senhor tem experiência suficiente para falar. Eu tenho a metade disso, e já posso dizer que a gente viveu tempos muito difíceis, viveu tempos muito difíceis, e a prefeitura é uma grande escola, um grande desafio. Como o senhor disse, eu não me arrependo nem um minuto, mas o que é sofrido é. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse carinho especial. Quero passar a palavra aqui agora para o nosso secretário de governo em exercício. Eu falei secretário de junto, mas, de fato, ele está em exercício, porque o secretário Gustavo se encontra em viagem. O secretário de governo em exercício aqui, o Juliano Fisicário Borges, para falar em nome da Secretaria de Governo de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Obrigado aí, presidente. Rodrigo Lopes, deputado Arantes, deputado Ione Pinheiro, presidente da MN, Marcos Vinícius, e demais colegas, em que eu cumprimento também todos os prefeitos, meu colega aqui, Eli, da Secretaria de Fazenda, e o prefeito Daniel. Eu queria iniciar a fala, até citando, eu até brinquei, Marcos Vinícius é médico, mas parece que ele é economista, falou bem, viu, Marcos Vinícius, sobre economia. Com relação ao FPM, a queda de arrecadação do FPM, ela tem um impacto fundamental para o Estado. Por quê? É um efeito cascata, porque o ente federado mais próximo das prefeituras é o Estado. Como bem disse o Daniel, mais de 70% dos prefeitos, das prefeituras em Minas Gerais, vive de FPM. Então, ele é muito importante para os municípios mesmo. E, quando acontece uma queda de arrecadação do FPM, é natural que a demanda em relação aos órgãos do Estado, ao governo do Estado, ela aumente. Isso é natural. Os deputados vão nos procurar com a legitimidade com os prefeitos, os próprios prefeitos diretamente ao Estado. E o Estado, da mesma forma que aconteceu com as prefeituras, Daniel, nós tivemos queda de arrecadação também do FPE, queda de arrecadação do ICMS. Mas as demandas são muito maiores do que, obviamente, as possibilidades que temos de atendê-las. Gostaríamos de atender a todas. Mas esse governo, e vocês são provas, vocês são prova que este governo vem tentando e executando o máximo possível para atender os municípios. Conseguimos em tudo? Claro que não. E, provavelmente, não conseguiremos. E, quando acontece uma queda de FPM... O Marcos Vinicius falou bem de um cenário econômico, porque, na economia, ele é uma ciranda, tanto para o lado benéfico quanto para o lado maléfico. Pois, quando você tem queda de ICMS, diminuição da atividade econômica, isso vai naturalmente redundando em menos receita, seja para os municípios, para o Estado, inclusive para a União. Isso, se você não tiver uma política pública de reversão dessa ciranda, quando você tem um baixo crescimento econômico, nós vamos ter um efeito cascata, um efeito cascata perverso. O Estado, por exemplo, nós já falamos aqui recorrentemente, nós encontramos um Estado, em 2019, um Estado calamitoso nas suas questões financeiras, melhoramos, mas ainda estamos numa situação calamitosa. Melhoramos bastante, equilibramos, mas essa perspectiva de queda de arrecadação que o Marcos Vinicius colocou, os números aqui também, pelo nosso colega aqui, que falou em vários números. Isso tem nos preocupado muito, porque, como eu disse, vocês que estão lá na ponta, vocês têm que recorrer a alguma ajuda. E o reflexo, primeiro, é onde? É no governo do Estado. Essa política do FPM, vamos falar especificamente dela, e aqui já foi falado várias vezes, ela é do governo federal. O que nós podemos fazer? Já o Marcos Vinicius já falou, vai ter uma mobilização dia 2, dia 3, vocês têm que pressionar a Confederação Nacional dos Municípios, porque, infelizmente, o Estado pode mobilizar bancadas, pode mobilizar o Senado, pode atender os municípios nas suas demandas, mas, como eu disse, nós temos limite. Nós temos limite, porque esse efeito é perverso e nós não conseguimos atender todas as demandas. Então, o Estado vem sofrendo muito com isso também. Essa queda de arrecadação de FPM, ela tem uma queda de arrecadação no FPE também. E o que nós vamos poder fazer? Juntarmos a vocês e clamarmos por alguma compensação que seja feita aos municípios. O Estado acaba se beneficiando, porque, obviamente, essa demanda no Estado, ela pode diminuir. Mas isso é muito complicado. É complicado porque nós temos aí uma relação no governo federal que precisamos cobrar, que nós precisamos cobrar. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que façam essa mobilização, que cobrem. O Estado vai fazer o que for possível para acompanhá-los dentro dos limites políticos que nós temos, mas nós estamos solidários às prefeituras de Minas Gerais. E nós temos uma peculiaridade, o Estado de Minas, nós temos grande parte das prefeituras, vivemos de FPM, como bem disse o Daniel. E nós somos 853 municípios. Quer dizer, a pressão em cima do governo do Estado tende a ser maior. Tende a ser maior. O que nós podemos fazer? Como eu disse, a mobilização, algumas políticas públicas que já estamos fazendo. Ontem foi um exemplo. Ontem foi um belo exemplo que nós tivemos o evento lá no Palácio das Artes, em que foi assinado um acordo em que possibilita os municípios a ter um fôlego maior com recursos represados da saúde. Só que isso é política de saúde. Nós temos educação, cultura, desenvolvimento social, assistência social e por aí vai. Claro que a política de saúde é extremamente importante, talvez das mais importantes. Mas é um tipo de ação em conjunto de órgãos do Estado, capitaneado aqui pela Assembleia, pela Lei 171, em que dá resultado para as prefeituras. Mas isso, como eu disse, tem limite. Nós não podemos... Nós temos limite de arrecadação. Então, eu não vou delongar aqui, porque já foi exaustivamente aqui falado. Vou deixar vocês passarem depois, o presidente, se for o caso, a palavra para o nosso colega aqui da Fazenda, e ficar à disposição de vocês. Eu represento hoje a Secretaria de Governo. É uma secretaria considerada sistêmica, em que nós temos capilaridade em todos os órgãos do Estado. É uma secretaria de articulação política, mas uma política interna também, juntamente com outros órgãos do Estado. E me coloco aqui à disposição dos senhores, sabendo dos problemas que estão aqui relatados, exaustivamente, e coloco o governo aqui à disposição de vocês, no que for preciso. Obrigado. Obrigado ao secretário Juliano. Uma honra poder contar com a sua presença. Isso demonstra também a importância que o governo dá ao tema do município. Está aqui hoje o secretário de Governo e Exercício, um representante da Secretaria da Fazenda, justamente para pautar esse assunto que eu considero fundamental. Antes de passar a palavra aqui ao nosso representante da Secretaria de Fazenda, eu quero convidar aqui o prefeito Hideraldo, vice-presidente da AMM, para tomar assento com a gente na mesa. Dada a ausência do nosso presidente, ele se ausentou. Então, eu queria que a AMM mantivesse a representatividade. Maravilha, Hideraldo. Eu passo a palavra, então, ao Eli Ferreira Júnior, gestor fazendário da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, nesse ato, representando aqui o secretário Gustavo, para que ele possa fazer suas colocações. Boa tarde a todos. Em nome do doutor Gustavo, cumprimento o presidente, o deputado Rodrigo Lopes e os demais representantes da mesa. Acho que o prefeito e presidente da AMM, o Marcos Inísio, já falou muito, trouxe muitos números, e o secretário Juliano também. Da parte da Fazenda, que eu posso falar, é o que o Juliano falou, cai o FPM, cai o FPE, porque a base dos dois fundos é a mesma. É tanto a base, o IPI e o Imposto de Renda, que são tributos federais. Então, o Estado também sofre com essa queda da receita do FPM, que cai o FPE. E, com relação ao que eu posso adiantar, porque o Estado tem feito os esforços, nós adiantamos, quitamos a dívida do ICMS e do Fundeb com os municípios, que veio da gestão passada, e estamos adiantando o acordo da saúde também. Obrigado. Muito obrigado aqui ao Eli, representando a Secretaria de Fazenda, pela colocação feita aqui. Eu quero indagar alguns, aos prefeitos aqui presentes, aos vereadores, se alguém gostaria de estar fazendo o uso da palavra. Nós temos aqui a disponibilidade do microfone. Se alguém... Sandra? Passo a palavra aqui para a Sandra, representando a ACAM, Associação das Câmaras Municipais, para suas considerações. Gente, boa tarde. Em nome do nosso presidente, que é o vereador Paulo Dolabella, eu estou secretária executiva da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais, e nós temos uma parceria junto com a Associação Mineira de Municípios, que nos acolheu e nos acolhe lá dentro da associação. Da mesma maneira, eu estou cumprimentando a todos os deputados, a Júnia, a deputada e a todos aqui da mesa, e a vocês que estão aqui conosco, para que os vereadores também tenham o mesmo compromisso, uma vez que os prefeitos, os deputados se mobilizam, mas bate na porta do vereador. Nós estamos hoje com 9.540 vereadores no Estado de Minas Gerais. Cadê eles? Aonde que eles estão nas mobilizações? Nós temos uma força gigante através dos vereadores, junto com os prefeitos. Se nós discutíssemos menos, se brigássemos menos e trabalhássemos mais, nós teríamos um país melhor, um Estado melhor, e, consequentemente, nós poderíamos ter a certeza de um futuro melhor para as crianças, para tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade muito triste, que é a droga batendo cada vez mais nas portas, as crianças cada vez mais voltadas a uma realidade que não é real, porque todo mundo quer viver isso aqui. Isso aqui é um marketing que, quando nós éramos crianças, não tínhamos. Tínhamos o da televisão, mas nós tínhamos tanto brinquedo, porque era rua, brincar, correr, e tínhamos tantas regras que nós não tínhamos conta de ver tudo. Então, eu só estou agradecendo a oportunidade, o convite de vocês, da Associação das Câmaras Municipais, poderem estar juntos, mas, quando vierem, por favor, lembrem-se dos vereadores. Vamos para Brasília, vamos. Mas, cadê os vereadores? Eles fazem parte. Através de cada pedacinho de um município, o vereador conhece aquele momento, aquela região que ele foi votado, aquele bairro, aquele distrito. Vamos trabalhar para um Brasil e uma Minas Gerais melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra, pela sua colocação fundamental à participação dos vereadores, das Câmaras Municipais, de fato, nesse processo. Como eu disse a vocês, no momento da crise acentuada, não cabe prefeito e vereador em um evento como esse. Então, é uma situação que nós precisamos, de fato, antever e estar atento a isso, estar mobilizando os grupos, atenção à receita dos municípios, os vereadores acompanhem isso de perto, porque, de fato, nós temos um cenário obscuro que, tomara que não se concretize, mas é um cenário muito perigoso. Eu quero sugerir aqui alguns requerimentos, vou pedir para que a nossa comissão tome nota. Nós não temos coro aqui para aprovar esse requerimento, mas ele vai ser submetido na próxima semana. eu gostaria de deixar aqui um primeiro requerimento, e depois vou indagar se a deputada Ione quer assinar com a gente esse requerimento também. O primeiro deles seria uma manifestação perante o Senado Federal da preocupação que esta casa, que esta comissão tem, quanto aos critérios de distribuição do novo imposto, que é o imposto dos serviços, aí o IBS, que vai abarcar o ICMS, o ISS, a preocupação com os critérios de distribuição. Então, enviar um ofício ao relator, ao relator dessa PEC, bem como aos três senadores de Minas Gerais, manifestando a nossa preocupação quanto a isso e pedindo para que seja reavaliado. Eu gostaria, por gentileza, que o Reginaldo juntasse para nós o estudo da SIGMA, para que ele pudesse constar desse requerimento que será encaminhado ao Senado Federal. E pediria aí que o nosso representante aqui da SIGMA e da Associação dos Municípios Sede de Hidrelétrica trouxesse para a gente esse embasamento. Um outro requerimento, nós temos aqui o representante da Fazenda, da SEGOV, mas é justamente um outro requerimento à Secretaria de Fazenda do Estado, com cópia para a Secretaria de Governo, indagando desses órgãos de uma maneira oficial, qual a perda real de ICMS que nós estamos tendo no ano de 2023 e quais as medidas que o governo do Estado está tomando no que diz respeito a essa perda de arrecadação para que nós possamos, de fato, também ter essa realidade um pouco mais palpável para que nós possamos compreender essa situação. E um outro requerimento, endereçado à Presidência da República, solicitando um posicionamento oficial do Presidente da República ou daquele que o represente nesse caso, de como que o governo federal fará a compensação das perdas do FPM do ano de 2023, por meio de qual ato, qual a previsão desse recurso chegar aos cofres dos municípios para que haja uma previsibilidade para os prefeitos, para que os municípios possam se precaver. Então, seriam esses três pedidos, esses três requerimentos, pedir que vocês tomem nota e que nós possamos submetê-los na próxima reunião da comissão e que a gente possa estar debatendo sobre isso em um momento posterior. Só tenho uma dúvida que, como nós estamos, o deputado Antônio Carlos Arante chegou, mas, como o companheiro da mil, o senhor não pode dar coro para votar o requerimento. Então, a gente permanece sem coro. Então, vai ser submetido na próxima reunião. Gostaria de indagar alguém mais que quer fazer uso da palavra? alguma manifestação antes de passar aqui para os deputados? Cacau, quer fazer uso da palavra? Pode se dirigir ao microfone aqui ao lado. Boa noite a todos. Eu sou o Márcio, eu sou da empresa Cacau Limitado do SEASA de Belo Horizonte. conversando com o Arantes, com o Daniel, amigo aqui, a Ione Pinheiro, deputado presidente aqui, pedi que eu comentasse sobre o que nós estamos vivendo no SEASA Minas. O giro de movimentação de mercadoria está só diminuindo. O volume diminuído. Produtores cada vez mais desanimados com o plantio, porque os valores estão depreciados. Eu vi o presidente da AMM falando na arrecadação nos primeiros meses do ano, que subiu na arrecadação, mas isso é reflexo da safra que o agronegócio produziu, da grande safra, que gerou um faturamento grande, giro grande de transporte, de movimentação de mercadorias, que chegou nesse ponto. Agora, a safra acabou, o resultado está aparecendo aqui. E hoje, o que nós estamos acontecendo no SEASA Minas, a queda de 30 e caminhando para 40% do volume de mercadorias girando no SEASA. Isso não é uma coisa que está acontecendo no nosso SEASA de Belo Horizonte, não. Eu falo diariamente em várias SEASAs do Brasil e é a mesma coisa. Só muda o nome da cidade, mas os valores, os volumes, os giros é a mesma situação. Então, a gente atende várias indústrias. O SEASA Minas, o distribuidor do SEASA Minas atende várias indústrias. E o volume de atendimento para as indústrias de hortifortigão está diminuindo, porque a indústria está produzindo menos, diminuindo turnos. Um exemplo, um amigo meu fornece para a Fiat. O volume de atendimento para a Fiat diminuiu muito, porque está produzindo menos. Você está produzindo menos carro, menos arrecadação, menos SMS, tudo menos. O produto que a gente trabalha é isento, mas ele sinaliza. Nós, do SEASA Minas, nós sentimos primeiro o que está acontecendo na população em geral. O que vocês estão sentindo diretamente dos municípios, nós sentimos aqui. Se o município não gera, demite, gera menos, a carnação reflete lá no SEASA para a gente. Então, nós sentimos primeiro. Os caminhoneiros, nós sentimos junto com ele. Não tem frete. Os caminhoneiros estão todos chorando. Então, o melhor local que a gente percebe a realidade do que nós estamos vivendo e vamos viver, somos nós no SEASA. A gente percebe primeiro, a gente sente o produtor rural, a gente sente o consumidor, sente o caminhoneiro, sente a indústria. Então, nós percebemos que o que nós estamos sentindo e a perspectiva que nós estamos vendo e visualizando e sentindo não é bonita, não. Como já foi dito aqui pela AMM, a perspectiva não é boa, não. E é o que nós estamos sentindo lá. Não é bonito, não é agradável, eu falei assim, não. Mas a realidade que nós estamos vendo, vivendo e sentindo e prevendo para frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aqui ao Cacau pela sua colocação. Eu indago se há mais alguém que compõe aqui a nossa plateia e que queira fazer uso da palavra. Prefeito Hideraldo, vice-presidente da AMM. Boa noite a todos. Meu amigo Rodrigo Lopes, deputado. Eu acho que o requerimento para repor o FPM, não só repor o FPM, mas repor também, pelo menos, a infração, não é, Daniel, prefeito? Porque nós tivemos salários que foram alavancados em cima da inflação. Nós temos despesa que é baseada em cima da inflação. Se não tiver só equiparar o FPM a 2023 com 2022, nós já estamos perdendo a infração. Então, tem que repor a infração no mínimo também, para que seja um pouco mais benéfico para nós. Obrigado. Beleza, prefeito. Muito obrigado pela colocação. Fazer um acréscimo à sugestão de requerimento, pedir à nossa equipe técnica nessa questão de constar também a recomposição infracionária na recomposição do FPM comparada a 2022. Só aquele requerimento do FPM fazer esse adendo. Está certo? Mais alguém da plateia gostaria de fazer alguma colocação? por favor, se dirija ao microfone. Boa noite a todos. Eu sou vereador da cidade de São Bento Abade. Queria cumprimentar os deputados e agradecer pela oportunidade aqui. A gente tem um município de 5 mil habitantes, município pequeno com pouca arrecadação que vive essencialmente de fundo de participação de município. Estou no primeiro mandato e o atual prefeito também está no primeiro mandato. A gente pegou a cidade no dia primeiro sem ter um esparadá para fazer um curativo no nosso posto de saúde. Tivemos vários avanços nesses quase três anos aqui. A gente, no município de 5 mil habitantes, a gente tem raio-x próprio nosso, a gente tem psiquiatra que atende a nossa cidade, a gente tem neurologista na nossa cidade, a gente tem urologista na nossa cidade, nós temos fonoaudiólogo, uma estrutura bem feita que, na situação que a gente vai, a partir de hoje, viver, é uma conquista que a gente vai perder em pouco tempo. A gente vai ter que começar a cortar na nossa própria carne. A gente está fazendo quase meio milhão de investimento em saúde lá agora, em cirurgias. Dinheiro que a gente conseguiu guardar de recurso próprio, porque a gente tinha repasses que poderiam bancar essas outras despesas. E eu acho que isso aí é um grande avanço que a gente teve e que a gente vai perder. A gente, como vereador lá, é muito difícil você estar em casa e, na sexta-feira, depois do horário de expediente, a pessoa chega e fala minha mãe está internada, precisa de uma UTI imóvel, porque o nosso município é pequeno, a nossa referência é mais longe, e uma UTI imóvel de um translado desse que gira em torno de seis a oito mil reais, a pessoa que não está tendo o que comer em casa vai pagar isso como? E é muito difícil para a gente que vive isso lá ter que falar assim, hoje a gente não tem condições de fazer isso. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu. a gente pede a compreensão de todos, o apoio de todos para que isso não possa acontecer, não só na minha cidade, mas na cidade de todos aqui, que eu acho que a gente luta tudo por um ideal só, que é o bem realmente da nossa população e realmente da população pobre, porque quem tem dinheiro não precisa de ir lá pedir essa ambulância e ir lá pedir uma cesta básica, então eu acho que a gente tem que pensar em quem realmente não tem. Quem tem, graças a Deus, vai correr atrás, vai ter um plano de saúde, então a nossa população, 80% dos municípios depende da gente, da gente fazer um bom trabalho e correr atrás realmente desses interesses que vai favorecer o nosso povo de verdade. Presidente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aqui ao vereador pela colocação. Eu vou passar a palavra agora aqui para a nossa deputada Ione Pinheiro, que tem algumas considerações a serem feitas aqui. Caso haja mais alguém que queira se manifestar posteriormente, sinalize que a gente vai conceder a palavra e a deputada Ione vai fazer a colocação, depois a deputada Antônio Carlos Arantes e a gente vai caminhar para o encerramento, caso ninguém queira fazer nenhuma colocação mais. mas passo agora à deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente Rodrigo. Queria primeiro ver o prefeito Léo de Rio Manso. Vem cá falar para nós também, Ué, uso da palavra, Ué. Representando a cidade de Rio Manso, região metropolitana, Guerreiro, Ué. Deputada Ione, somente registrar aqui também a presença do deputado professor Cleito, participando aqui com a gente. Nós temos coro agora para aprovar o requerimento, não teríamos? Deputada Ione pode substituir o Charles, deputado professor Cleito substitui o Cristiano ou Leleco. Teríamos três aqui. Só verifica para mim, vamos passar aqui ao prefeito para a colocação. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos, presidente da mesa, cumprimentar nosso deputado Ione Pinheiro, cumprimento todos os deputados, meu amigo prefeito, colega Daniel, prefeito de Capim Branco, que acho que já saiu, demais autoridades que estão aqui presentes. No final, o que tinha para falar, praticamente todo mundo já deixou aqui o recado. Eu, ontem, participando ali daquela assinatura, daquele editivo da saúde, uma frase que me marcou bastante lá foi do nosso presidente da AMM, doutor Marcos Vinicius, que nosso prefeito, estou no segundo mandato também, mas eu tenho 30 anos de vida pública, sou funcionário de carreira da prefeitura de Rio Manso, mas uma coisa que ele falou lá ficou bem marcada para mim, que os prefeitos vivem andando com o Pires na mão. Só que, nesse momento, estou vendo, nem o Pires estamos tendo mais, porque o Daniel falou muito bem aqui que nós, é Pires, sem fonte de receita, que temos que cumprir, temos o índice da Folha, que tem que ser cumprido, a gente não consegue cumprir, é polícia militar, é polícia civil, então, hoje, tudo é obrigação do nosso município ter que arcar, e os recursos, cada dia, escassos. Eu vejo aí, vi o presidente da audiência falando, defendendo a bandeira do governo dele, mas, infelizmente, o que vem acontecendo não é isso que ele está falando aí, que ele pregou aí. Nós, que moramos num município pequeno, que vive praticamente, 80% da nossa receita é o RPM, que vem caindo, e nós não estamos conseguindo cumprir a nossa obrigação, que é pôr a máquina para funcionar, cumprir com o índice da saúde, da educação, principalmente o Fundeb, eu já estou usando quase 100% do Fundeb para pagar os professores, no ano de 2021, consegui, dos 33%, nós conseguimos dar 27%, 27%, esse ano 7%, e os professores ainda estão querendo mais, porque eu acho mais do que justo mesmo, mas com essa queda, está muito difícil para nós. Então, assim, vamos indo para o Brasil na semana que vem, tentar mais, nunca dizendo o nome dessa luta, que é difícil, mas a gente sabe que vai ter um momento em que as coisas podem melhorar. Então, eu quero agradecer aqui muito ao deputado Ione, ao deputado Rodrigo Lopes, que provocou, ao deputado Antônio Arantes, que eu acompanho no Instagram, vejo o seu trabalho, que aqui é a frente da Assembleia, defendendo, principalmente, o agronegócio, que o nosso município também é muito produtivo na área de agronegócio. Então, sim, eu quero mais agradecer mesmo pela presença, de estar representando aqui a cidade de Rio Manso. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado, prefeito. Agradeço as colocações. O deputado Ione estava com a palavra. Logo após a colocação, o professor Cleitão, eu passo para o senhor fazer também as suas considerações. Obrigada, presidente. Bom, eu queria fazer alguns esclarecimentos, mas é uma pena que o presidente da AMM foi embora, porque foi tão importante que hoje... Oi? É que o compromisso... Pois é, acho que é tão bom, quando eu gostei muito da exposição dele, mas eu gostaria de completar um pouquinho, porque, quando ele falou aqui da votação da lei Robin Hood, da alteração que nós votamos aqui nessa casa, eu queria falar com ele que o presidente Tadeu Martins liderou aqui a votação dessa casa com muita sabedoria, porque ele é um... Eu falo que ele é um político municipalista e que defende o povo mineiro, procurou sempre defender os municípios. E, juntamente, tanto situação, a base do governo com a oposição, se uniram, se uniram por uma busca por uma justiça social. Então, a maioria dos municípios ganharam, eles não perderam. E a per capita foi alterada, ela passou por um mínimo de 30,10. Então, acho que seria interessante ele colocar na exposição dele que ele colocou alguns municípios que perderam, que foram poucos que perderam, consideravelmente, a maioria ganhou. E nós não ficamos dois anos com esse projeto nessa casa, porque esse projeto, ele deveria ser até de iniciativa do Executivo. Aqui nessa casa, esse projeto andou numa rapidez tão grande para atender os municípios, para atender a AMM. O empenho, o esforço do presidente Tadeu aqui é mesmo de salva de palmas por todos nós. Então, eu queria pedir umas palmas para essa casa e para o nosso presidente Tadeu Martins. e gostaria de falar também que eu vi que ele está com uma preocupação muito grande, eu acho que essa preocupação dele é muito justa, que os prefeitos vão nessa questão de cumprimento dos pisos salariais, tantos profissionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, da auxiliar de enfermagem, desse aumento considerável na folha da lei de responsabilidade dos prefeitos, mas que já foi aprovada uma emenda constitucional número 127 de 22 de dezembro de 2022, que até o 12º ano não serão contabilizados para os fins da lei de responsabilidade fiscal. Isso é muito bom para a gente ajudar os prefeitos para não entrarem no desespero. E quando o Daniel falou tão brilhante, fez essa exposição da queda do FPM, Daniel, eu só gostaria de completar a sua fala que em Brasília tem uma PEC que foi lá apresentada pela Confederação Nacional dos Municípios a proposta de emenda à Constituição e ela propõe o aumento de 1,5% ao fundo de participação dos municípios, que isso é uma luta do Brasil inteiro. Eu gostaria de dar uma sugestão para você, como você colocou tão bem, que 70% dos municípios mineiros, gente, vive o quê? Vive as custas do FPM. Então, porque em vez de eu não aumentar um ponto e meio, aumentasse 2% ou 3%, mas aumentasse para aqueles que realmente precisam, para aqueles que realmente vivem, dependendo do dinheiro do FPM, porque nós precisamos de fazer justiça social nesse Brasil inteiro, não só aqui em Minas Gerais, mas é no Brasil. Então, eu gostaria que você levasse como uma sugestão, vamos aumentar, não vamos aumentar para todos os 100%, vamos aumentar para aqueles que precisam, que sobrevivem com esse dinheiro, que precisam desse dinheiro para a sobrevivência, que seria uma, mas que seria justo. Nós precisamos de mais justiça social, nós precisamos olhar para aqueles menos favorecidos, aqueles que realmente precisam. Então, eu gostaria que você levasse essa sugestão para Brasília. Não mais, eu quero agradecer e pode ter certeza que esse 77, que é essa casa aqui, está aqui pronta para defender o povo mineiro. Nós estamos aqui juntos, alinhados com o governo, para defender o povo mineiro, que nós queremos uma sociedade mais justa, mais humana e, principalmente, mais igualitária. E aproveitar, tenho que aproveitar a oportunidade, meu presidente, presidente. A Sandra, que ela falou que trabalha, não é, Sandra? Ela é pela Associação dos Vereadores. E eu estou aqui hoje ocupando o cargo de procuradora da mulher, nessa luta contra a violência, contra a violência com as mulheres, contra a exploração sexual infantil. Então, eu queria pedir para vocês, nós precisamos fortalecer essa rede de proteção dos direitos e nós precisamos instalar uma procuradoria da mulher em cada cidade, gente. Nós precisamos plantarmos essa semente hoje para colhermos no futuro. Porque fazer leis, talvez aqui seja fácil, como pode ser fácil para vocês lá, na cidade de vocês, na Câmara de Vereadores, lá em Brasília, mas mudar consciências, nós só vamos conseguir na escola, lá pertinho mesmo, mudar consciências desse respeito. Porque o que nós, mulheres, queremos, gente, é respeito e a dignidade. Então, eu gostaria de passar para você uma resolução que isso é tão simples, não vai ter custo nenhum para o município da gente conseguir isso se nos ajudasse nessa campanha. Porque agora, em novembro, juntamente com o Ministério das Mulheres e a Defensoria Pública, nós vamos fazer um treinamento, um curso de capacitação para as procuradoras dos municípios. Então, serão quatro dias destinados a esse curso para as procuradoras, das municipais. Onde está aqui? Qual? Ah, esse aqui. Então, vou passar nas suas mãos, conto com o seu apoio de passar para todos os municípios, nos ajudar nessa corrente. Mas, muito, muito obrigada, que Deus abençoe a todas e a todos, estamos a todos à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, a deputada Ione Pinheiro, pela colocação e pela ponderação e esclarecimentos. Registro aqui a presença do deputado Noraldino Júnior, também passando aqui pela nossa audiência pública. Deputado, tome assento conosco aqui. Já vou passar a palavra ao senhor logo após do deputado professor Cleito. Só corroborando aqui com a colocação da deputada Ione Pinheiro, essa questão do que a gente denominou ICMS da educação foi um projeto de lei que a gente teve muito cuidado. Ele começou a tramitar aqui antes da nossa chegada a esse parlamento. Foi um projeto de iniciativa do deputado Zé Guilherme no final do ano de 2022, que justamente tinha como objetivo principal cumprir a emenda constitucional 108, que determinava que 10% dos recursos ICMS fossem distribuídos com base no critério qualidade de educação. Então, de fato, é uma situação que ela é bastante complexa no momento que a gente vai discutir. e o projeto inicial ele previa que os 10% eles fossem retirados todos do valor adicionado fiscal, que é o VAF, onde haveria uma concentração de perdas. E foi um processo que nós passamos a discutir dentro dessa casa, embora eu não participasse de nenhuma das comissões e também não fosse o propositor do projeto, mas eu procurei acompanhar de perto, justamente pela preocupação que a gente tinha de tentar pulverizar essa perda, para que ela não fosse concentrada em poucos municípios e afetasse de uma maneira mais drástica. Eu tenho que destacar aqui a participação do Reginaldo da Sigma, que tecnicamente nos deu um auxílio voluntário nesse projeto de lei, e não posso deixar de destacar aqui o nosso colaborador, o Hélio, aqui dessa casa, que também é uma pessoa muito capacitada, acredito que dentro do nosso corpo técnico aqui, um dos que mais entende de CMS, e que foi fundamental a participação deles dentro desse processo. Quando a gente fala de perda, tanto na projeção da AMM, quanto na nossa projeção, a gente fala de projeção de perda, porém, essa projeção ainda é calculada em cima do critério que era avaliado os 2% de distribuição da educação. Nós não podemos deixar de considerar que o novo critério de distribuição pela qualidade da educação, ele inclui outros fatores, que é a proficiência, mas que também tem a educação especial, que também tem a gestão escolar, a qualidade das escolas, considera a escola integral, a implantação dela, considera as provas de avaliação, tanto do 5º quanto do 9º ano, então, inúmeros outros critérios, que, na verdade, muitos dos municípios que podem estar hoje classificando, como perda, eles podem ter ganhos, se tiver uma educação de qualidade. Exatamente, um bi e meio de distribuição pelo critério de educação. E o município tem essa possibilidade de crescer a sua receita na medida que melhora a qualidade da educação. Então, é algo que fica na mão do município, esse desempenho. Então, essa casa, em momento algum, ela agiu sem a participação, sem consultar, sem ouvir, sem ponderar, e a gente pode ver que, na verdade, vai haver ganho e vai haver justiça para os pequenos municípios, para municípios grandes, mas pobres, como Esmeralda, Coronel Fabriciano, município de Ribeirão das Neves, vai haver ganhos expressivos para esses municípios, que são grandes, mas que tinham uma receita per capita muito pequena de ICMS, que vai haver esse equilíbrio do mínimo per capita chegando a R$ 30. Então, isso é um ganho e essa casa foi protagonista desse projeto, que foi sancionado pelo governador, além de ter havido o acréscimo de 0,4% no ICMS turístico, penitenciário e esportivo, que também faz justiça aos municípios que estão desenvolvendo essas políticas. Eu vou passar a palavra agora que é o nosso deputado professor Creito, que também é um municipalista, que tem uma visão muito crítica da atual reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e com certeza vai fazer coro a essa nossa preocupação, inclusive depois queria que o senhor olhasse os requerimentos que nós vamos submeter aqui e convidá-lo a ser signatário conosco. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, deputado Antônio Cairz Arantes, deputado Ione Pinheiro, aos prefeitos, vereadores que aqui se encontram. Eu venho aqui com muita tranquilidade, deputado, que, na verdade, o que a gente não pode ter é desonestidade intelectual e nós devemos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós estamos diante de uma tragédia que foi anunciada. Quando se alterou o COAF, através de uma canetada do Paulo Guedes, nós sabíamos que isso ia acontecer. Quando, no COAF, o governo pede o voto de qualidade e isso é transferido para o setor empresarial, que é o chamado voto de Minerva no COAF, nós tivemos um aceno para um setor que hoje se tornou verdadeiro um setor de sonegação de impostos, sobretudo ligado ao imposto de renda, que é diretamente ligado ao FPM. se tem uma coisa que eu estudo é a questão tributária. nós temos que dar a César o que é de César. A César o que é de César. Ao mesmo tempo, os 12 bilhões de arrecadação que Minas Gerais perdeu de CMS por conta da renúncia que foi feita em cima dos combustíveis do ano passado, é que está levando a todo esse processo. Só que aqui, é com muita tranquilidade, porque na semana passada, nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa a presença do ministro Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, que vem a Minas Gerais anunciar que nenhum real do fundo de participação dos municípios será retirado. Então, o que foi recebido o ano passado, esse mesmo valor será recebido esse ano. São 27 bilhões já de assinatura do governo federal para transferir para os municípios. Conta essa que não deveria ser paga por esse governo. Está pagando por erros cruciais. Mas, ao mesmo tempo, eu entreguei ao ministro Alexandre Padilha uma série de propostas de emendas à reforma tributária que nós entendemos que corrige alguns erros que vão impactar daqui a 10 anos nos municípios. Inclusive, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Rodrigo Lopes, eu entreguei as emendas ao ministro Padilha. Eu gostaria de convidar os senhores, a deputada Ione Pinheiro e outros deputados que quiserem para que nós façamos uma visita ao senador Rodrigo Pacheco e levemos essas propostas de emendas que depois eu quero apresentar para os senhores e para a senhora exatamente pensando lá na frente, pensando que nós temos nessa reforma tributária a possibilidade de fazermos aquilo que nós sabemos e o senhor falou muito bem, a deputada Ione Pinheiro também, que os prefeitos sempre dizem até quando o prefeito vai ficar com o pires na mão, até quando o prefeito e prefeita vai ficar dependendo de emendas de deputado e de acenos do governo federal. O carro da história está passando na nossa frente é preciso que a gente aproveite esse momento e o momento é favorável para que nós façamos uma discussão tributária que venha favorecer os nossos municípios. E queria aqui também dizer que eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que, na verdade, é algo que o Rio Grande do Sul conseguiu fazer e nós temos a oportunidade de, pelo menos nos próximos 10 anos, deputado Antônio Carzanantes, corrigirmos um grande erro que é aquela fuga dos recursos do ISS relacionado aos cartões de crédito e débito que hoje vão parar em 25 paraísos fiscais no interior de São Paulo. Inclusive, no maior deles que é ali no coração econômico das grandes operadoras de cartão de crédito e débito que é em Alphaville, em Barueri. só para você ter ideia, São Sebastião do Paraíso, deputado Antônio Carzanantes, perdeu com essa brincadeira no ano de 2021 4 milhões e meio de arrecadação. Belo Horizonte perdeu 119 milhões e meio de arrecadação. Varginha, que é a minha cidade, perdeu 6 milhões e meio de arrecadação. Eu, depois, quero discutir com a AMM, quero discutir com os deputados municipalistas uma forma desse projeto caminhar aqui na Assembleia para que a gente faça aquilo que o Rio Grande do Sul fez e aquilo que Goiás vai fazer no próximo mês. E lembrando também que nós temos o Ministério Público Federal com a possibilidade de corrigir esse erro dentro do COAF na semana que vem quando será discutido a volta do voto qualificado por parte do governo federal e não do setor empresarial. Conte comigo, conte conosco e ficarei aqui para aprovação dos requerimentos que eu quero assinar juntamente com Vossa Excelência porque de onde vem deputado Antônio Carzarantes, deputado Rodrigo Lopes, deputado Ione Pinheiro tem coisa boa e eu assino até sem ler. Obrigado. Muito obrigado pela confiança e pelas colocações aqui ao deputado professor Cleito. O professor Cleito entende muito de emenda, projeto recente aí, ele fez mais de 100 emendas que está tramitando, então é o rei da emenda que dá sempre. 147 emendas em um só projeto de lei. Em homenagem ao Fiat, que foi o primeiro carro que o Arantes teve na vida dele. Pois é. E ele está ficando tão animado com a questão municipalista que acho que ele está querendo virar até prefeito de Varginha. Vamos ver como é que as coisas tem que acompanhar de perto, professor, as questões municipalistas e acompanhar esses problemas que nós temos no dia a dia dos municípios. Isso é uma... com certeza uma grande demanda. Eu indago aqui aos presentes se mais alguém quer fazer alguma colocação. Deputado Antônio Carlos Arantes. Bom, então, para fazer o nosso fechamento, primeiro agradecer a todos os participantes, todos os parceiros e dizer... Na introdução, normalmente, a gente não fala tudo porque, senão, a gente toma conta da audiência o tempo todo. Mas, talvez, de todos os que falaram aqui, talvez o que foi mais pessimista fui eu. E confesso que eu não gosto de ser pessimista. O Cacau, quando ele fala que o SEASA diminuiu 30% das vendas, isso é muito mais sério. Ou, está aumentando ainda, mais que isso, isso é muito mais sério. Mas, quando eu falo que, se está ruim, vai piorar, e, principalmente, se não brecar essas ações da reforma tributária que é concentradora de recursos do governo federal, aí, prefeito, aí você não vai ter que andar com pires, não, vai ter que andar com a bacia, porque não vai ter, vai precisar de muito recurso, vai pedir demais. o nosso agro, todo mundo sabe, que é a moda do desenvolvimento desse Estado e do país. Quando se fala do agro, e eu sou bastante crítico na forma que se tratifica, o pessoal da fazenda aí entende mais do que eu, mas, quando se tratifica que o agro, o PIB do agro é pouco mais de 20%, não dá 30% no país. Ou seja, então, se morrer o agro, vai morrer 30%? Não vai, não. Se morrer o agro no Brasil, gente, até o presidente falou que o agro é fascista, infelizmente, e parece que as atitudes têm sido nesse rumo de acabar com o agro. Mas eu tive, essa semana, foram uns 15 dias em Lagoa da Prata, e lá tem um vendedor de tratores e consórcio, que falou, Arantes, eu não vendi um trator em agosto, eu não vendi um em setembro, eu não vendi um consórcio em agosto, mas não consegui vender em setembro. E disse, disse o seguinte, isso, 10 dias atrás, semana passada, início da semana passada, e disse o seguinte, que não está recebendo nem os consórcios. Quando eu digo que essa crise é muito pior, porque se cai às vezes a arrecadação no Coqueirão, Roçano, mas se o produtor está com café a 1.400, leite a 2.70, 3, a economia gira ali e consegue o município respirar. O problema é que hoje o produtor, tem produtor em Minas Gerais vendendo leite, Rodrigo, a 1,80, 1,80, milho, 40 reais, uma saca de milho, você vende uma saca de milho, se for aqui num self-service, mais ou menos, você vai ter que comer um saco de milho, um prato praticamente de comida. A soja que dava 170, 110, e aí vai para o indiente, o boi que nós vendemos no ano passado, bem no início do ano, quase dois anos atrás, a 342, agora há poucos dias está a 180. E vai para aí em diante, o porco não é diferente. Ou seja, o problema não só dos repassos municipais, mas o giro da economia nesses municípios é um problema seríssimo. Estava conversando com o dono do posto de gasolina lá de São Sebastião, ele falou assim, eu chamo eu de Toninho, eu não posso mostrar nomes que nem gostaria, você também não vai querer ver, mas tem nomes que a gente está me devendo aqui que nunca ficou devendo. Tem produtor que não está pagando o combustível e nunca aconteceu isso. A coisa está pior. Aí você vai com a associação dos caminhoneiros, os caras estão preocupadíssimos. Então, gente, se não tiver uma mudança de rumo a nível de governo federal, ele não cair a ficha e mudar essa estratégia, a coisa vai piorar mais. Não tem dúvida, não. Hoje, 400 mil empresas fecharam as portas. Isso é uma loucura. Vai aqui em Belo Horizonte a quantidade de lojas fechadas. Terrível. Então, é muito mais sério, mas onde é a ação que eu acho que o prefeito tem que fazer mais forte? Reforma tributária. Vai concentrar muito mais dinheiro em cima e vai tirar dos municípios, que já está tirando, mas só que vai legalizar. Vai ser um negócio assim, em cima. Essa é a maior preocupação minha. Então, nós temos que estar muito mobilizados. E o pior de tudo é que a coisa está muito avançada. E muita gente acomodada. Não, a reforma tem muita coisa boa. Acabar com o Rob Wood, era uma das maiores conquistas. Eu me lembro do Rob Wood, na época, quem criou foi o Azeredo. Uma das melhores conquistas. Ela premiou aqueles que escolhiu as estratégias competentes. E é premiado. Investiu mais na educação, recebeu mais. Investiu no esporte, recebeu mais. Cultura, recebeu mais. Ou seja, vai tudo para o rago. Então, essa é a nossa preocupação. Eu espero que essa contribuição tenha sido... Só para encerrar essa questão do agro, em São Sebastião do Paraíso, tem um empresário pequeno, ele disse o seguinte, que começou em uma empresa de tintas, descobriu uma estratégia, uma mistura lá e conseguiu fazer uma tinta muito boa para máquinas agrícolas e vende também para o pessoal na área de... Esses equipamentos que têm muito problema de ferrugem. E o que aconteceu? O negócio dele foi para a frente. E aí, eu já estava fechando os negócios com as grandes empresas um ano antes. Preciso de tantas ladras de tinta, cortar, estou apavorado. Pessoal, quem me comprou, grande parte cancelou e grande parte pediu para dar um tempo. Mas como é que eu dou tempo? Eu tenho 60 funcionários, eu tenho máquinas, eu tenho financiamento. Agora, é um indicativo muito forte, máquinas agrícolas. Ou seja, nós estamos em um momento preocupante, muito preocupante, temos que fazer a nossa parte, e eu estou aqui para ser a voz principalmente do nosso pessoal do campo, dos prefeitos, também, porque eu fui prefeito, fui prefeito, cidade de... Tamanho é do... Tamanho é do Piedade, da Gerais, do Jacuí, é de 8 mil habitantes, sei a dificuldade que é. Você foi muito feliz na sua fase, inclusive. Muito obrigado, Eugênio. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Pedir que o senhor assine aqui também os requerimentos que a gente vai submeter já, caminhando aqui para o final da nossa audiência pública. Eu quero agradecer muito a cada um que permaneceu, a cada uma que permaneceu até o final dessa audiência pública. De fato, é um tema que a gente não pode jamais deixá-lo em segundo plano. quando a gente fala em municipalismo, quando a gente fala em receita, quando a gente fala em reforma tributária, quando a gente fala em serviço público prestado ao município, quando a gente fala de autonomia dos municípios. Me preocupa muito, de fato, essa concentração de recursos na mão do governo federal. O ISS está saindo do controle do município e indo para a mão do governo federal. O ISS O ICMS está saindo do controle do Estado indo para a mão do governo federal. E é uma situação muito séria. Como o professor Clayton disse, a questão da gente ter esse respeito, a questão intelectual, e a questão do que aconteceu, nós que vivemos no momento do confisco do recurso nas prefeituras, nos anos de 2017, 2018, principalmente, sabemos a dificuldade que nós passamos. Enquanto prefeito, nós tomávamos uma medida para sanar o problema e a gente tinha o confisco e a perda de arrecadação. Eu, particularmente, vejo que aquele período foi um período heróico de conseguir pagar a folha, de conseguir manter os serviços mínimos prestados à população. A gente não sabia se no mês seguinte ia ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, é algo grave que não pode acontecer nunca mais. Nunca se viu acontecer isso no Brasil e aconteceu em Minas Gerais, com o fisco de CMS, com o fisco de IPVA, com o fisco de Fundeb. E eu falo que quem entregou a administração, quem foi reeleito, ainda teve o acalento de receber o parcelamento. Agora, deputado Arantes, nós, município de Andradas, no período do governo, pegou mais de 16 milhões de reais nossos, entre o recurso de CMS, de Fundeb e de IPVA, mais o recurso da saúde. Quando parcelou, o meu mandato, professor Cleito, nós recebemos de volta 4 milhões, mas os outros 4 foi a gestão atual que recebeu, não vi esse dinheiro. 9 milhões e meio da saúde, que não caiu um centavo no meu mandato, que está caindo agora parcelado. Então, foi um momento caótico e crítico e que aqui não é ideológico. É uma questão que, independente do governo que esteja em Minas, nós não podemos nunca mais permitir que isso aconteça. Esse parlamento não pode nunca mais permitir que isso aconteça. E eu falo que, em termos de questão ideológica, eu não sei se o secretário Juliano estava, mas a nossa preocupação foi que nós fomos muito passivos com o governo que estava entregando naquele momento, porque nós já vamos esperar mais um mês e nós tomamos uma decisão com o Zema quando ele chegou, nós vamos dar o choque no primeiro mês, porque, senão, vai continuar do jeito que está. Eu não sei se nós somos até um pouco injustos, mas nós fizemos a manifestação no primeiro mês falando que ia pedir o impeachment dele. Nós fomos para a cidade administrativa, fomos para lá e eu acho que resolveu. Até um dia o governador falou assim, eu cheguei lá e estava todo mundo de metralhadora, mas, pelo menos, a gente conseguiu parcelar isso, conseguiu reaver isso aos cofres municipais. Então, é algo que nós estamos aqui e os colegas deputados sabem que eu cheguei aqui, obviamente, tendo um posicionamento político, mas eu nunca coloquei nesse período aqui que nós estamos de nove, oito meses de mandato, a questão ideológica acima de qualquer posição minha nessa casa. Tenho o meu lado, tenho as minhas convicções, mas isso não vai balizar o meu posicionamento aqui. Se precisar votar com a oposição, aquilo que é do interesse, vou votar, se precisar votar com o governo, vou votar, sou base de governo por opção, não por compromisso político com o governador. Enquanto eu estiver acreditando que aquilo for de fato efetivo, nós vamos estar juntos, se tiver alguma coisa, não é porque é o Zema, mas se ele fizer o que foi feito no governo Pimentel, você contra veementemente, porque o meu principal compromisso nesse mandato é o municipalismo. Meu principal compromisso nesse mandato é a defesa de cada município do estado de Minas Gerais, porque eu acredito que defendendo os municípios, eu estou defendendo cada pessoa que mora em cada um dos 853 municípios, independente de ser meu eleitor apoiador ou não, independente do prefeito ser meu apoiador ou não. Quando o município vai mal, o estado vai mal e o país vai mal. Infelizmente, essa compreensão não é tida por todos os governantes, mas as pessoas vivem no município, a gente tem que falar muito isso na cabeça dos nossos governantes para ver se isso sai do discurso e entra na prática. e nós precisamos seguir lutando e buscando pelo fortalecimento cada dia mais dos municípios de Minas Gerais. Passamos agora à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Sobre a mesa, os requerimentos, são três requerimentos aqui, assinados pelos quatro deputados aqui presentes. Primeiro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso terceiro, a linha A do regimento interno seja encaminhada ao presidente do Senado Federal em Brasília, à bancada mineira no Senado em Brasília e ao senador Eduardo Braga, relator da PEC da reforma tributária em Brasília, pedido de providência para que seja reavaliada a proposta da reforma tributária que pretende criar o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, tendo em vista os efeitos deletérios para os municípios do Brasil. Eu peço a juntada aqui do estudo feito pela Associação dos Municípios Sede de Hidrelétricas que o Reginaldo faça juntar esse requerimento como anexo para que seja encaminhado ao Senado Federal o subsídio pelo qual nós chegamos a essa constatação. em votação o requerimento os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, requerimento aprovado, lembrando, tem que fazer anexar aqui o estudo da Associação dos Municípios Sede de Hidrelétrica. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e os deputados que aí subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre as perdas de arrecadação do ICMS em 2023 em Minas Gerais, bem como sobre quais as medidas mitigadoras o Estado planeja para enfrentar esse contexto. Pedindo aqui só para acrescentar esse requerimento encaminhar com cópia à Secretaria de Estado de Governo também. requerimento em votação, a deputada e os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, requerimento aprovado. Ao terceiro e último requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e os deputados que a este subscrevem, requerem à vossa excelência que seja encaminhado que nos termos do artigo 103 inciso 3º alínea I do Regimento Interno seja encaminhado ao presidente da República do Brasil em Brasília pedido de informações sobre as medidas que o governo federal planeja implementar para estancar as quedas de repassos federais do fundo de participação dos municípios. Requerimento em votação a deputada e os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Valeu.